Olá, mais um Batendo Prato aqui na BAM TV, a TV da música eletrônica. Hoje, o casal mais que especial, conhecido de todos a nível mundial, Pet Du, Ana e Davi, que antes não queriam ser taxados como casal de Ana e Davi, porque parecia um nome sertanejo e tal, né? Palavras deles, não sei, você vai aí no YouTube que tem uma entrevista que a gente fez aqui na BAM, numa outra oportunidade que eles falaram isso. Mas aí se tornou Pet Du e ninguém tasca, ninguém lasca, ninguém faz mais nada. Agora, pergunta para vocês. Lá fora conhecem como Ana e Davi ou só Pet Du? Pet Du. Nem sabem o que é Ana, nem... não sabem. Não. Aqui, quando ligam atrás do William, é cobrança. Vocês conhecem o William? Eu não. Conhece o William, Davi? Não. Já ouvi falar. Quando ligam atrás do William, aqui é cobrança. Então a gente prefere que BAM ou BAN seja a melhor alternativa. Bom, quero agradecer aí a presença de vocês aqui. Obrigada a você. Vocês moram fora já há bastante tempo. Quanto tempo? Oito anos. Oito anos. Estamos em Berlim. Não querem nem voltar para o Brasil, faz parte. A gente quer, quer voltar sempre, né? Mas só para ver, embate a carteira, vai e volta. É isso? Não é. Visitar família, amigos, claro, né? Está tudo aqui. Está tudo aqui. E que bichos vocês têm? A gente tem gato. Agora só um. É, só um. E mora lá? Está lá. Era o que era daqui? Sim, a gente pegou na Praça Roosevelt. Sério? Super paulistanos. Só tem um gato, não tem mais nenhum outro bicho. Não. E agora ele fica lá como? Ele está no hotel. Ok, ok. Olha, nós temos um funcionário aqui chamado Alex TB que nem ele consegue ficar em hotel quando a gente vai embora, né? Geralmente fica por aí. Mas olha só. Então, só rapidamente, para quem não lembra dessa história aí, como que foi o lance do nome Ana e Davi que vocês falaram? Não, pera, não vai do lado. Não, é que passou. Fala rapidamente. Rapidamente foi o seguinte, a gente tocava em casa fazendo chill out, after. Certo. E daí uma vez a gente estava fazendo uma festinha em casa, um amigo nosso, o Chu, Chuetz, que fazia rave Oribapu, as primeiras raves que tinha aqui. Legal. Ele falou assim, meu, vocês estão tocando muito bem, eu vou chamar vocês a tocar na festa, na minha festa. A gente ficou assim, ai meu Deus, tá, vamos tocar. Mas ele falou o seguinte, ó, mas arruma o nome porque Ana e Davi não dá. É que nem Jane Erundi. Jane Erundi. Milionário José Rico. Nossa, Jane Erundi foi foda, hein? É. Rima, né? Rima. Ana e Davi, Jane Erundi. Mas daí a gente falou assim, putz, é mesmo, né? A gente, vamos pensar num nome e tal. Isso, aí eu liguei rápido, daí o Pet Du veio. Mas na primeira. Ah, não. Esse é o segredo. Não, não. Vocês não precisam falar um segredo. Ah, assim. Eu conheço projetos que fizeram listas de nomes até escolher e tem gente que não tá feliz com o nome até hoje, vamos dizer. Foi meio que na primeira? Não, não. A gente ficou, nós éramos bem mais jovens e tal, então a gente ficou falando um monte de nome, ai, nós vamos tocar juntos, então dois, duo, não sei o que e tal. Aí a gente acabou chegando nesse Pet, entendeu? Que começou com um significado, mas depois tornou outra coisa, o Pet, a gente gosta muito de bicho, de animal, né? Então, aí combinou, mas desde a primeira festa, o primeiro flyer, tá escrito Pet Du. Sério? A gente tem o flyer. Mesmo que ainda tivesse alteração. De repente poderia surgir uma alteração, mas já tava rolando o Pet Du. Já tava assim, Pet Du e baixou a Ana e Davi, só que virou a Ana e David. Todo mundo chamava a Ana e David, a Ana e David falava. Mas durante os três anos não pegou, ninguém falava. Não, é o Pet Du, falava, é o Ana e David. Aí eu olhava pra Ana assim, ô, você é o Ana e David? É. E eu vejo a coisa que eu tô vendo. Mas por que o negócio do Davi já gera um conflito, às vezes você chamar o cara, Oi, David? Não, não é David, é Davi e vice-versa. Ah, não sei, porque tem um D no final, é porque, bom... Pelo seu nome mesmo, normal, já sempre não gerou? Olha, sempre me chamam de Davi. Mas é Davi mesmo? É Davi, porque meus pais são franceses, e aí é mais difícil ainda. É, vai falar pros caras, não, é Davi. Não dá. Então é Davi, pronto. Exato, exato. Tá, como tem bastante músicas aqui do casal, separaram um monte de música. E pra você que sempre acompanha o Batendo Prato ao vivo, nós estamos gravando em virtude deles estarem no Brasil pra fazer uma gig muito especial, comemorando 20 anos de casados, que é na Tecno Root, em 21, 21, né? É. Em 21 de setembro, lá no Lago. Tecno Root, grande abraço aí ao nosso querido Fábio e Moe. E eles, estando aqui, a gente rapidinho roubamos eles pra fazer esse Batendo Prato especial. Então nós vamos gerar isso ao vivo. Você que está vendo agora vai poder trocar uma ideia com os pets que, de repente, estão aí no chat, se não estão cuidando lá do gato ou qualquer coisa assim. Agora, vamos à primeira música. É de quem? Porque agora, vamos ter que negociar. Então, eu só queria fazer um esclarecimento. Vamos lá. Nota a impressão. Não, esclarecimento. A gente tentou focalizar mais no eletrônico, nas origens, nas influências eletrônicas. Falar um pouco das nossas origens, né? Isso, isso. Vai dar das nossas influências musicais, mas a gente pode... A gente deu uma filtrada, porque se a gente for falar de todas as músicas que nos influenciam ainda hoje, não vai dar tempo. Vai precisar de três. Batendo Prato. Mas, olha, dois já foram liberados pela nossa produção aqui, que vai ser esse hoje o primeiro. O segundo, uma outra oportunidade, quando eles vão falar de todas as minhas e tudo mais. Com muito prazer. Aliás, são dois mais do que... Mais do que... Justos fazedores. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Davi começa, porque, aliás, foi ele que me apresentou essa banda que ele vai falar, porque eu tenho uma outra influência, um outro background musical é diferente do dele, mas a gente se encontrou no Tecno. E, aliás, o Tecno nos trouxe isso juntos. Nos uniu. Nos uniu. Legal. E, daí, ele me mostrou várias coisas e eu mostrei outras pra ele. Então, o Davi começa essa época. Olha, isso daqui eu devo muito ao grande, síssimo DJ Renato Lopes, que tocou isso na Nation em 1988, quando eu tinha 14 anos. E, aí, realmente, rolou um splash na minha cabeça e eu falei, eu preciso ouvir essa música pra sempre. E eu ainda ouço ela. Então, vamos abrir aí. Vai lá. Front for Two, Headhunter, né? Muito obrigado, Renato. Valeu. Demais. Maravilhoso. E Front for Two é uma banda que a gente, hoje em dia, vai no show. É, essa é, o Front é uma das, a gente tem quatro bandas que a gente coleciona tudo que sai, vai no show quando é possível, tem várias versões, CD, vinil, digital, tem tudo que você imagina, a gente tem. Então, o Front for Two é uma delas. E... A segunda? Não, depois, depois... Vai ter, 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 vai ter. Não, lógico que tem. É, essa é, mas o Front for Two é uma delas. Na verdade, o Front for Two é a mais, que a gente mais gosta de todos, né? Isso, em 88, imagina, né? Aliás, essa foi uma das músicas que, assim, no meu caso, a gente tocou muito tempo, né? Coisa que hoje não acontece, né? A gente tocou muito, muito tempo essa música e se não tocasse fazia falta, né? Nos bailinhos, nos cantinhos. Rolando, na verdade, é direto, né? Tem até no disco, né? Tem, 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 é uma versão remix e tal. Eu ia perguntar se vocês chegaram a flertar algum remix pra essa fraca ou outra, o Front na nossa coleção de vocês? Não, porque o TB já fez uma que eu não consigo, não vou conseguir superar. É, o TB fez uma que a gente toca e quando a gente vai na Bélgica, todo mundo reconhece e fica passado. E já sabe, ó, é, porque eles são belgas, né? É, o Front for Two é uma banda, é, uma banda da parte, é, Flemish, né? É, a parte mais voltada pra, pra Holanda. Porque a Bélgica é dividida, eles falam, é, eles falam francês e eles falam Flemish, né? E, enfim, é, a questão é que, é, o Headhunter é uma, o Headhunter não, o Front for Two é uma banda que, é, é, é muito influente, é, não só pra, é, é, música eletrônica, também pra outros estilos também, porque eles, é, o, o, bastante de sample, né? Eu li como eles fizeram, eles desenvolveram esse álbum, inclusive, né? O Front by Front, os caras, eles pegavam, cortavam os, 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 os samples que eles gravavam de televisão, de ruídos, é, bastante field recording, que chama, de campo, gravação de campo e tal, e aí eles gravavam esses álbuns, eles colocavam em pastinhas, e aí chegou um momento que eles tinham dez mil pastinhas espalhadas pelo chão, com as fitas cortadinhas, que aí eles pegavam, é, lógico, não tinha, né, a atividade digital não existia, então, assim, é um trabalho absurdo pra poder fazer esses, esses álbuns, né, que foi muito, muito legal, e a gente ama, a gente vai no show, e a gente, inclusive, teve uma super oportunidade muito legal de ir no backstage com os caras, tiramos fotos, choramos, e, fomos groupies, fomos super, super groupies, não conseguia nem falar direito, tremendo, aquelas coisas. Mas eles já, eles já, nesse caso, conhecendo vocês como artistas, não, 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 a gente conseguiu uma vez ir no backstage, assim, do nada, porque a gente conheceu um outro cara que é o maior fã do Front, inclusive agora é nosso amigo, né, e aí ele falou assim, ah, vocês são fãs e tal, seu Brasil, daí ele levou a gente lá pra dentro, a gente ficou super tenso, mas aí, o show seguinte, um ano depois, a gente já tinha feito a minha amizade, tipo, com o irmão do Patrick Codenis, que cuida da, da, do merchandise, e daí ele já lembrou da gente, daí foi assim, ah, beleza, o Codenis já, já lembrou de nós, já levou a gente pro backstage, a gente já ficou, já, assim, os grupos, não. Ah, é, o céu, o céu, o céu, porque já, nossa, vários, já voltou. Com certeza, e daí é isso, assim, a gente gosta muito, e muito feliz por ter essa oportunidade de chegar tão perto deles, né, porque... Já, já pega a próxima música, porque tem bastante músicas nesse casal aqui, bom, enquanto a Ana prepara, porque creio que seja você agora, que vai... Ah, pode ser. Então vai. Acho que eu ponho o lado da outra, já ou já ponho o outro do Front, não precisa, né? Não, não precisa ponho do Front, põe da outra banda. Aí, essa outra banda que eu queria falar, essa, sim, tipo, é uma das quatro que a gente coleciona tudo, que a gente ama e tal. Essa daí eu já conhecia antes, porque o meu background já é de heavy metal, metal, rock, gosto muito disso. Então, e essa, inclusive eu vou pôr essa música, porque foi a primeira vez que eu ouvi essa banda específica, quando eu fui no estúdio de tatuagem do Tattoo You, não, Tattoo estúdio da minha amiga Cláudia Marcar, e ela não tava lá, e a menina que tava limpando o estúdio, né, pôs esse som, e daí eu tive que falar pra mim, o que que é isso que tá colando? Daí ela me falou, Ministry, que é uma banda de industrial. Inclusive ela já disse, ó, eu não vou conseguir tocar todas aqui, porque eu amo todas e a maioria, sei lá, então, você vai tocar quantas dele é? Ah, eu vou tocar uma só, porque... Abre aqui o BG pra gente, então, assim, vamos lá. É a primeira música do álbum, The Land of Raper Honey, né, Stigmata, que é uma banda que mistura guitarras com eletrônico. É, sample, tal. Stigmata tem um novo novo nome, Stigmata também. Exatamente, era o projeto do Chris Living com o André Walter, era o projeto, um label, né, tem, inclusive, a gente tocou muito. Verdade. E, então, essa foi a primeira vez, a primeira música que eu escutei do Ministry, e eu... a primeira oportunidade de ir no show, infelizmente, eles nunca vieram pro Brasil, só pude ver o show lá, na Europa, mas a gente já foi, sei lá, umas quatro, cinco vezes, né? Toda vez que eles fazem turnê, a gente reserva, assim, a gente vai dois, três shows, pronto. É, exatamente. Pega um voo, vem na cidade onde a gente tá e aproveita toda a oportunidade que tem. E essa da banda a gente tem tudo também, edição especial, box, vinil que nem abriu, todas essas coisas, pessoal, é, a gente coleciona. Vocês disseram que foram fazer a primeira festa, vamos supor, tocar, e vocês já estavam juntos, então, como namorados, ou... A gente já morava junto. A gente tá casado desde 94, 97, tocamos a primeira vez. Ah, então rolou algum tempinho aí. Vocês chegaram a fazer algum curso, ou... Eu fiz, olha, foi assim, o Davi já tinha feito, né? Eu fiz o curso, eu fiz o curso em 88, final de 88, 89, com o Idaí Campos, com o DJ Akin. Então você fez curso antes de mim, porque você vê, a gente tava conversando lá embaixo do tempo, mas você fez curso antes de mim, com a Akin, grande Akin, e dava aula na época na Filtz. E eu fiz também curso com a Akin. Com a Akin também? Eu fui com a Akin. Olha que legal, o Akin, meu, tem muita gente hoje boa aqui, que sabe. Foi engraçado assim, porque quando a gente se encontrou, a gente ficou junto e tal, o Davi já tinha os discos dele, eu comprava as coisas, mas ele não tinha toca de cima, um Tecnix de... Não, só 1200, não MK2, só 1200, de pininho. De pininho, né? É, mas aí o que aconteceu... Um pininho chato, difícil de mixar, você talpite com aquilo. Passaram-se uns, sei lá, uns dois anos, mais ou menos, que a gente tava junto, eu trabalhava numa loja de CDs chamada Indie Records. Eu trabalhava lá na Indie, e tinha um cara que trazia umas coisas, né? Sim, sim, claro. Aí ele falou assim, meu, eu perguntei, ele trouxe um par de MK pra um cliente da loja, aí ele falou, eu falei, meu, mas quanto que é? Daí eu já falei pro Davi, o Davi trabalhava num lugar, foi demitido, daí eu... Opa, pegou dinheirinho. Vamos fazer o que que você vinha? Vamos comprar a porta. Os dados, claro. É, mas assim, ó, eu não tocava, nem sabia tocar, eu não sabia nem dar onde... Eu ligava, não sabia que tinha que virar algo. Pode crer, exato. E o Davi, nessa época, ele estudava, fazia faculdade à noite... Trabalhava de madrugada numa casa de edição, fazendo uma pós-produtora, e... Bom, passava o dia inteiro dormindo, né? Antes de ir pra faculdade à tarde, né? À tarde pra noite. E aí eu chegava em casa, que dormia, que nada, ficava tocando até meio-dia. Exatamente. E ele tava... Sabe, porque hoje era o horário que eu acordava pra ir trabalhar, porque eu entrava às dez horas no trabalho, e o Davi já tava super animado, gritava, e falava assim, tipo, né? Vamos ver como é que faz pra... Pra ficar junto com a Amor. Porque se diverte tanto, eu também quero, né? Não é que é divertido? É. Aí... Sim, exato, exato, exato. É, mas é... Mas assim, eu terminei o curso, eu não sabia mixagem. Pode crer, sabia o que tinha que fazer, mas não sabia exatamente. Demorou, assim, seis meses pra eu fazer uma mixagem legal, do começo ao fim. Consegui colocar outra nesses... Ficou audível, né? Audível. Juro, e eu assim, quando eu consegui mixar, eu comecei a chorar. Então eu terminou a situação. Verdade, caiu os joelhos e chorou. Porque eu achei que eu não era capaz, assim, de tocar, porque era mole. Queria tanto. É porque é difícil você conseguir separar no cérebro, você tá ouvindo uma música e você tá ouvindo a outra no headphone, aquela que tá rolando na pista, né? Que tá rolando pra fora. É meio difícil de você conseguir acertar esse... Exato. Esse skill, né? Correchão. E daí rolou, assim, daí a gente ficou fazendo em casa de brincadeira. Não era nada... Eu tinha outras... Trabalhava, dali que tinha outros trabalhos. Na verdade, é que a gente queria continuar, fazer a festa. Aí a gente saiu do réu e a gente falou assim... Ai, vamos ficar ouvindo música, poxa. Então, peraí, peraí. Prepara a próxima música, por favor. Eu vou pedir pro nosso serviço de bar aqui pegar mais dois... Pega três, né? Pega quatro logo, né, por favor. Nosso serviço de bar. É... Raybots. Ali, a latinha ali, ali, ali. Isso aqui, ó. Eu queria uma cerveja. Pode ser? Pode ser, ó. Não pode, não pode? Pode, pode. Pega o serviço de bar, o serviço de bar. Ô, o cara vai trazer Taipava lá, velho. Pede pra ele trazer uma melhorzinha. Tá editando, né? Então é o seguinte. Ó, pode trazer uma cervejinha pra mim? É, gelada. Obrigado. Você, você... Toca aí. Essa é a Mu. É... Pode ser a Mu. Tá bom. Essa daí também é... Similente, né? Poxa, melhor, cara. Essa também é da terceira... Uma das quatro bandas que a gente... Então nós estamos fazendo o Batendo Prato Especial com as bandas preferidas do casal. Isso aí. Agora, terceira banda preferida, que é a quem? Skinny Pump. Skinny Pump, ó. A gente ama. Assimilate é demais. A gente ama, mas assim... Por exemplo, o front foi você quem indicou. Foi ele quem indicou pra mim. Aí depois a segunda... Já não foi. O Ministri foi ela que... O Ministri foi ela que... Ela veio antes da gente se conhecer. O Skinny eu mostrei pra você. Foi. Ah, é. Então tem esse lance aí também. Foi. Então as DRs do casal é tipo assim, ó. Ana, ouvi isso. Hum, não curtia. Hum, ah, tá louco. Aí essa é a DR que rola quando... Se o senhor não gosta ou tem uns lances que... Puta, eu não gosto, Davi. Sai fora. Olha só. Tem bandas que eu gosto que a Ana não gosta, que ela odeia. É. Claro, normal. Eu não consigo ouvir. O Davi é bem mais flexível... É, eclético, vamos dizer que eu. Flexível é ótimo. É, eclético. Tá. Uma vez eu acompanhei... Acho que foi aqui a entrevista que você falou, que no caso do Hard Tec, no... Sei lá, o Davi era mais arriscado. Ele arriscava mais. É. Então ele não é... Ele é flexível no sentido de abrir o leque. É. Não é isso? Verdade. Mas ao mesmo ponto também é um pouco mais arriscado, vamos dizer. É, mas eu acho que a coisa do... Arriscar ele se tipo na hora de tocar assim, ele mais... Experimenta coisas. Sim, sim, sim. Mas eu já sou meio linear. Mais conservadora. É. É bom. O Front foi o Davi que apresentou pra Ana o mainstream. A gente já conhecia. E essa, terceira? Essa foi o Davi que me apresentou. Muito bem. Então aqui é um troca-troca de músicas. E, às vezes, tem música que você gosta, que ela não gosta, Davi? E banda? Não muitas. A maioria. Tem, tem. Nossa. Não, não. Não, não. E vice-versa? Olha... É... Davi praticamente gosta de tudo que eu gosto. Mas você não gosta de tudo que ele gosta? Não. Tem certas coisas que eu realmente não consigo ouvir. Que nem ele gosta de um... Eu chamo música dor de cabeça. Que nem sei que... Efex Twin. Não, efex Twin eu gosto, mas... Ah, mas eu não gosto de tudo. O Venetian Snaz, alguma coisa. O Altec, alguma coisa eu gosto. Ele já gosta de ouvir bastante. Eu, depois de duas, três dessas, eu já... Minha cabeça... Você não gosta de Violet Thames também? É. Não. Não. Ah, mas você pelo menos é sincera, né? Podia ficar dando a pena, ficar... Não. E eu também... Eu tenho um problema que eu não gosto... Eu não consigo ouvir... É... Eu gosto de jazz, mas não gosto de jazz que tenha... É... Trompete, saxofone, eu tenho um problema sério isso com esse tipo de som. Sério? Eu não consigo nem pensar quando começa o saxo, trompete, essas coisas... Se é muito descontrolado, aqueles jazz assim, nossa... Aí você... Eu fico mal. Preciso parar. Vocês... A gente... De jazz não, mas a gente foi ver a Sinfônica, né? A Ana Sinfônica. Bacana? Muito. Maravilhosa. Gravou um trechinho pra pôr no remix, não? Não. Rolou? A gravadora assim e tal. Não. Ó, mas até aqui eu não sei onde é que o Tecno nos uniu. Explica aí. Ah, não. Peraí, a gente tem que falar da banda primeiro. Então fala. Então vai. Essa banda que o Davi me apresentou, é uma das que a gente gosta muito. Sim. A gente chama Skinny Puppy, do Canadá, uma banda canadense de EBM. E... É? A gente já teve a oportunidade de ver algumas vezes na Europa também. A gente coleciona tudo. A gente... Até show no YouTube quando a gente pode ver. A gente ama demais essa banda também. Muito bem. É uma grande influência pra nós. É uma banda que não se preocupa em fazer versos, coros, a forma que ela faz as músicas. Na verdade eram três caras, né? E um deles é... É... Morreu, infelizmente. E aí... Continua agora é o Nivek Ogri e o Kevin Key. E o que acontece é que... E eles continuaram só os dois? Não colocaram o outro em integro? Não, não. Colocaram... E o Ogri é o cara que faz vocal, ele ajuda na produção, mas o Kevin Key é o cara que faz o pesado da produção mesmo. Legal. E eles... É... É uma banda muito especial porque é eletrônico. Eles acham que a música deles não é música mesmo. É esculturas sonoras. Eles acreditam nisso? É o que eles falam? É o que eles falam. Que legal. São esculturas sonoras. Muito bem. E é... Tem muito fundamento não só artístico, mas também é muito... Eles me botem bastante coisas de... Como eu falo? É... Sorry. Mensagens pra... Mensagens de indefesa dos animais. Discutem bastante a realidade americana, o armamento. É super... É denso a história dos caras. Eles discutem muito as coisas que acontecem no planeta. Você pega o álbum assim, as letras são gigantescas e eles não têm... Não se prendem em versos coros, né? Eles não se... Fazem a música como é... Quando você fala assim... Pro pessoal que entender, não é uma música chiclete. Nem um pouco. Nem um pouco. Na verdade, esse tipo de música a gente chama de música filtro. Porque se alguém... A gente apresenta essa música. E a pessoa gosta da música, então... Essa pode ser meu amigo. Porque realmente... É pesado. É difícil. Tem umas coisas que é complicado de ouvir. E também tem um trabalho de sample absurdo. O Kevin Key, que é o cara que faz as bases, né? O som é tipo... Sample é muito filme, sabe? Tem muita coisa que você vai... Daí a gente também adora assistir filme. Nossa, olha só, ver esse filme! Ah, legal. A gente começa a ver. É um trabalho muito grande, assim. Que legal. Vocês tendo mudado pra lá, é... Mudou, de certa forma, o gosto de vocês perante a música? Abriu mais e expandiu. Eu acho que expandiu, é. Porque vocês levaram o que vocês gostavam já daqui pra lá. E lá vocês tiveram a oportunidade de ouvir mais coisas, é isso? Exato. Eu acho que até abriu nossa mente pra conhecer outras coisas que... Antes de internet, não, a gente não tinha acesso, né? As coisas dos anos 80, que a gente adora. Os anos 80, os anos 90 também. Mas abriu nossa mente também em relação à música brasileira. Com certeza. Entendeu? A gente tem certas coisas que a gente... Eu não ouvia, que eu descobri... Lá? Lá. Falei assim, nossa, demais. Mas um deles é o Bezerra da Silva, né? Que legal. Eu não ouvia quando era mais jovem. E depois que teve a crise do Bezerra, tem quase todos os discos. Aliás, faltou só dois pra eu ter. Olha aí, que legal. É, e... A gente adora, cara. E os discos... Matéria... Tudo lá. Levaram... Todos os discos e tal. Geralmente é o inverso não. Vamos levar pra lá e tal. Agora, me diga, as infos... Vamos partir pra uma outra música? Não sei se é a quarta banda preferida, mas... É a quarta. Vamos falar dessa aqui. Então vamos lá. Primeiro, então vamos falar da banda preferida. Ninete Nails. Ninete Nails. Muito bem. Olha aí. Isso. A gente... Inclusive essa música que a gente vai pôr é uma das músicas do nosso amor. Vamos dizer assim. Ah, é? Porque nós temos... Temos... Tem várias, tem várias. Eu tenho várias. Tem várias. Tem várias. Tem várias. Esse é legal. Esse é um, mas quando a gente se conheceu, tipo, uma loucura. Davi gravou pra mim. Ah, foi a primeira fita que eu te dei. Foi a primeira fita que ele me deu. Tipo, fita, né? Exato, exato, exato. Olha só. Então essa é uma das nossas músicas do amor, mas a gente ama essa banda. Também já foi ver várias vezes. Tem tudo. Do último álbum, Davi, tem quantas versões? Cinco versões. Cinco versões. Versão digital, versão japonesa, versão no vinil, versão deluxe. E a versão normal, claro. Precisa ter isso. Precisa ter que às vezes é a essência. Às vezes os remakes não subrem aquela... Exato, exato. É verdade. Então eu vou pôr a música do casal... Do amor. Do amor, do casal. Olha só. E a banda Ninete Nails, como eu te falei, é a música Closer, que é do disco Downward Spiral. Muito bem. Tenho certeza que você que está assistindo conhece, pede tudo, como apenas DJ de Tecno. Você que é amigo, mas íntimo, não está surpreso. Tenho certeza. Porque olha, tá? Produção aqui. Alex TB, a gente estava com a lista pronta aqui achando que vocês iam tocar. Olha aí, caiu do cavalo mais uma vez. Olha aí só. Tempo em que se conquistava também com a fita cassete uma boa música. Foi, acabou. Gamei, gamei. Deu certo. É, deu, né? Gamei. Mas até então, o Tecno ainda não zuniu aí. Não, não. A verdade é assim. O Tecno não ia em que magnitude? Do quê? Do casamento? Do horário? Na verdade, sim. Veja bem. Ou do artista? O que que é? Veja bem. Que é o seguinte. Eu comecei a trabalhar a noite com a minha amiga Roberta, que ela foi trabalhar no Hells. Ela era minha amiga, entendeu? Só. E eu não saía na balada de... Você não ia no Tecno, mas você ia no Latino, né? Eu não ia no Latino depois, irmão. No... O AZ, ela tinha, mas eu ia lá visitar a Roberta. Entendeu? Nossa, o AZ era ali no Itaim? Na, na meio da Itu. Ah, então não. É. Na meio da Itu. Na meio da Itu. Na meio da Itu. E eu, tipo... Você ia no Massivo? Isso. Eu ia no Massivo. Minha amiga me levou lá. E quando eu cheguei lá a primeira vez, a menina, sabe, com cabelão, headbang. Eu falei, o que que é isso? Me trouxe aqui. Adorei. Depois que o Mauro Borges tava tocando, tocando um monte de música assim, tipo Abba. Sim. Outros absurdos. Eu falei, nossa, adorei. Ninguém, né... Você vai no Massivo, vai num clima assim... Bem descontraído, vamos dizer assim. É. Então eu comecei a... Não tinha ido no Hells, nada disso. Não conheci. Daí a Roberta, como eu conheci ela, ela falou assim, olha, eu vou trabalhar nesse lugar. Eu não quero ficar sozinha na porta. Você fica comigo? Não. Eu falei, beleza, vou lá. Mau Mau, né? Presidente e tal. Daí eu falei, pô, até que essa música não é tão ruim, né? Não é tão ruim. Não é tão ruim. Não é tão ruim. Não é tão ruim. Não conhecia, não conhecia nada, imagina. Nossa, outra viagem. E daí depois o que aconteceu é o seguinte, eu comecei a trabalhar junto com a Roberta e tipo na Samanta Santa, que era antes da louca, né, chamava Samanta. Isso. E daí eu conheci o Davi da Samanta. Acho que foi no Hells. Você nem lembra exatamente. Não foi no Hells. A primeira data assim, mas aí o Davi era frequentador e tal, e eu só ficava ali. Você entra, você não entra. Você entra, você não entra. Eu me odiava e odiava o Roberto também. Mas esse entra, não entra. Depois, bom. É lista. É lista. Aí a gente se conheceu, né? Lá no Hells. Aí tava uma dançadinha aqui e ali e tal. Depois a gente ficou junto e era isso. O Davi gravava umas fitas. Gravou umas fitas pra mim. Tecno... Como é que é? Tecnotopia. 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 Dá um nome, fazia capim. Fazia... Gravou umas fitas pra mim. É, eu gostei. E daí a gente, meu, trabalhei a noite fazendo porta até no final de 95. E daí a gente comprou os pratos. Sim, sim, sim. Aí já tava morando em 97, foi quando rolou a primeira apresentação. Foi. Que legal, olha só. Bom, então já sabemos como o Tecnotopia, porque aí depois a história que vocês já sabem. É, culpa do G. Mau Mau, G. Julião. Que legal. Nath Lopes. Muito bem. Todos esses que eu tocava. E vamos preparar mais uma música, porque tem bastante música esse casal aqui. Ainda bem. E se todos os programas do mundo fossem falar de música, tava ótimo. Vamos lá, vamos falar. E aí tem outra pergunta. Primeiro, qual é a música... Let Your Body Learn, do Nitzerebri. Então a gente tá falando bastante de influência industrial e M&M, né? Tá bom, a gente conhece depois... Isso, e aí a gente vai pra parte eletrônica dance. Muito bem. O Nitzerebri é o máximo, a gente adora também. E... Eu sou muito feliz porque eu tenho um disco... Aliás, não. Dois desse disco, desse single. Um deles foi o Magal, que me deu. O Magal, o grande Magal que veio aqui, inclusive, tocou várias versões de... Quer dizer, tocou uma... Uma track do Frontier que nem eu conhecia. Adoro, Magal é demais. O Magal é demais. Aliás, o Magal me aplicou o Mini Street. É, né? No antigo Hellish, né? Lá no... Na... Praça da República, né? Olha isso. E... E aí ele me deu esse disco e eu tenho esse disco hoje assinado. Ó. Porque a gente tocou no monelos que eles tocaram, se apresentaram depois do Didi Rush, tá? Foi. Aí eu fiquei lá esperando com os meus disquinhos, os caras saírem do backstage do... Do... O Nick Cerab se apresentou depois do Didi Rush na mesma... No mesmo palco? É. Incrível. Incrível. Incrível que pareça. Não. Não, mas é... Legal. Assustou um pouco, mas... Assustou um pouco, não entendeu, não. Ah, é? Não. Ainda mais o Rush, assim... Exato. Um ícone, né? Um ícone, pelo amor de Deus. Pô, nossa, nunca vi uma pista daquele jeito, o povo escalando... A gente viu várias vezes o Rush tocando, porque é lógico que a gente entrou na agência Tivemos várias oportunidades, mas essa vez foi a vez que a gente viu o povo mais louco, alucinado, subindo pelo poste, mostrando a bunda pra ele, três caras, e o terceiro mostrando a bunda pro Rush, cara, é absurdo, controlado, descontrolado, e aí ele celebra depois e aí ia continuar a técnica, ou eles acabavam, eu também não sei, porque a gente foi lá pegar uma assinatura, vocês tocaram nesse dia? Tocamos, a gente fechou. Fechou? Fechamos o Monego. Então voltou o Tecno depois. Deve ter virado o Tecno. É, porque sabe o que aconteceu? Depois que rolou a apresentação do Rush e do Nitsereb, a gente voltou pro hotel, a gente dormiu, porque a gente entrou... Porque o Monego já é uma festa que dura das seis da tarde, até duas da tarde, no dia seguinte. É o Julião que inventou essa festa. Negra insônia. Negra insônia total. É, pode crer. Mas aí o que aconteceu? A gente entra no som no meio-dia. Então não tem condições de eu ficar desde a onze da noite até lá. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ó, e as influências? De onde vieram as influências do Davi? Seu pai, mãe, tio, parente, gostava de quê? Foram influência em algum momento ou não? Muito, né? Foram. Meus pais ouviam Jean-Michel Jarre. Então Jean-Michel Jarre é super... Que vai entrar aqui no Batendo Prato número dois. Aguarde. Não vai entrar nessa vez. Bastante música francesa e elas adoravam dançar e faziam muita festa dos meus pais. Tá, mas eu vi o meu pai girando a minha mãe no pescoço. Tudo bem. Mas antes de girar a sua mãe no pescoço e depois de você girar as suas músicas, vamos dizer assim... Como é que foi pro seu pai? Olha... Ele aceitou de boa? Acho que não. Tanto o lance das bandas, porque não tem nada das influências dele por entrar. Claro que num outro programa nós teremos. Mas e aí? Porque se dependesse do seu pai você seria? Olha, os meus pais queriam que eu ganhasse dinheiro. Só isso. Só isso. Era assim, é. Porque eu fizesse alguma coisa... Mas tinha essa, esse engenheiro, médico, doutor... Que eu pudesse pagar a minha vida e que tudo ficasse bem. Show, que legal. Então eu queria que eu estudasse administração, mas eu, lógico, não queria. De repente fui pra uma coisa um pouco mais... Fiz publicidade de propaganda na PUC. Sim. Mas enfim, o que importa é que... Você terminou então? A profissão de DJ em 88 era muito mal vista. Eles não viam isso como um trabalho. Você terminou a faculdade, Davi? Próxima pergunta? Aí... Aí o que aconteceu? Eles tinham me dado uma... Eles me deram uma mobilete. Legal. Cinquentinha? Porque eu estudava um pouco longe de casa. Aí eu, pra eu ir até a escola, eles me facilitaram me dando uma mobilete. Que eu troquei pelo primeiro prato. Eu falei tchau. Eu vou chegar atrasado mesmo. Eu vou de deck, vou de deck, vou de deck. Tá, e aí é o seguinte. Então você não terminou a faculdade e pronto, acabou. Aí o lance do DJ começou a virar e você virou a chavinha só pra isso e pronto, acabou. Mas você... Veja a sua história rápido. Porque aqui não tem pauta, né? A pauta aqui é a música. Aliás, você tá tocando música? Então toma uma música aí, por favor. Eu vou por uma. Eu vou por uma. Então ali, se depender da produção aqui, não tem problema. Olha, eu vou por uma, que é essa aqui. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Essa daqui é uma música lá do Hells, já da época do Hells. Opa, olha aí. Mas a gente não tocava, a gente simplesmente frequentava. Sim, curtia. Mas essa tipo, foi absurda. Vamos lá. Vamos lá. Jamie Spoon, Follow Me. Eu tenho esse 12 aí. Absurda. Que é 500 minutos a faixa. Muito linda, né? Muito linda. Era uma odisseia. Exatamente. Exatamente. O que os caras já faziam, né? Acho que os caras quando faziam música nessa época, eles deixavam lá um negócio e ia pra casa de um tábua. Acho que sim. Acho que tá pronto, fecha aí. Mas essa música é uma... Ela vai, acontece um milagre de coisas e tal. Daí, tipo, só aquele momento de descoberto. Hells e etc. Exatamente. Tem que entender que essa música é uma música ícone, que representa muito o que aconteceu no Hells, porque o Hells foi um lugar muito foda, não só pelo que o Mau Mau tocou e pelo trabalho que o Pio fez, mas também pela pista, pelas pessoas que frequentavam. Era o público que fazia o Hells. Perfeito, perfeito. Tanto que tinha gente que entrava no Hells e falava assim, o que que é isso? Vou embora. É. Não achava nada demais. 880. Mas era uma coisa, o povo era super unido e essa música, eu me lembro dessa música, 30 pessoas no meio da pista dando as mãos e agachados e quando a música explodiu, todo mundo levantou as mãos pra cima. Sério? E pulando. E tipo assim, isso é um absurdo, cara. Foi demais, assim. Quem viveu. Ó. Chorar, cara. Muito legal. Nessa parte eu não sabia do Hells, tá vendo? O Hells também é cultura ali, todo mundo juntinho e tal. Perfeito. Olha que legal, cara. Ó, vamos lá. A gente estava em algum ponto que eu também não lembro também. Você perguntou ao Davi as influências dele. As influências e tal, Davi. Não, calma que nós vamos ver. Aí as influências e tal e as influências. Vai, fala. Porque eu já esqueci que eu quero assunto. É bom, é porque os meus pais gostavam muito de fazer festa. Então a gente... Então eu virei o DJ da festa dos meus pais. Então eu tocava pra eles e tal. Você fez bastante festinha, garagem, aniversário? Sim, sim, sim. Tocou de tudo? Alugava as caixas, botava tudo no carro, levava pras crianças. Inclusive eu toquei minice pros moleques. Os moleques de oito anos de idade. Da hora, da hora. E as menininhas... Opa, desculpa. As menininhas querendo dançar a baladinha. Todas elas em volta assim. Os moleques olhando pro prato e falando assim. É muito rápido! Assim. E aí as menininhas assim. Eu queria dançar a baladinha. E eu queria pôr o que eu queria pôr. É, por isso que eu acho que deu certo. Não rolou. Já trabalhando em buffet, não. Como buffet? Buffets, não, né? Ia ser demitido no primeiro dia. É, é, é. Eu adia. Ó, dona do bife, olha, você precisa fazer essa sequência. Olha, eu acho que dá pra gente fazer isso aqui e tal. Por um menos, vai ser super legal, vai mudar sua vida. Na hora que eu to comendo, poxa. Pelo de Deus. Exato, exato, exato. E as influências da Ana? Bom, é... Uma grande influência que eu tive na minha vida, com certeza, foi por causa do meu irmão, que meu irmão era headbanger. E ele é quatro anos... Headbanger. É, quatro anos mais velho que eu. Então ele comprava os discos, ia lá no centro, na Hi-Fi. Falei, olha só, isso aqui é importado. Me punha o disco pra eu ouvir, mas a primeira banda que eu lembro que eu amei era o Kiss. Tinha uns dez anos, eu adorava Kiss. Sim. O estilo e tudo mais. O estilo e tudo mais. Eu adorava as músicas. Gosto até hoje. Aham. Ele foi muito forte, assim, pra mim. Depois disso, quando eu comecei a sair, né? Maiorzinho, comecei a sair de casa. Aí eu fui em vários shows. Eu ia estudar de rock direto. Eu frequentava a Eruanta muito. Fui em vários shows de metal, que é a minha preferência. Olimpia, no Palace, todas essas coisas. E daí depois é que eu vim e descobri mais o Teca, a música eletrônica, né? O meu background. Esse era o momento, né? É. Olha isso. É esse mesmo. Era essa hora que todo mundo ficava agachadinho. Isso, exatamente. Isso é maravilhoso. E só sabiam quem estavam agachados, quem estavam agachados. Porque não dava pra ver nada. Não dava pra ver nada. Não dava pra ver nada. Passa, né? Não, era pra ver nada. O Reus era, tipo, o Reus ficou vermelho. O Reus ficou azul. É. Aí mudava as gelatinas do estrobo. E aí botava tanta fumaça. Antes de começar o Reus, ele falava, hoje o Reus é azul. Então ele ia lá nos estrobos. Só tinha estrobo e fumaça. Acabou, exato, exato. Aí ele mudava as gelatinas assim na frente. Então o Reus hoje é vermelho. O Reus hoje era azul. E a fumaça saindo na frente. E a fumaça. Do lado era a polícia. Eu dividi a parede com a polícia. Nós já tivemos vários depoimentos aqui no Batendo Prato que o pessoal visitou muito ali a delegacia também. É. A gente foi, infelizmente, uma vez. Ah, participamos. Teve uma batidão lá quando tava rolando o Stuart Macmillan do Islam. Exato. Ele também. Todo mundo foi. Os caras bateram na cabeça do Stuart. Todo mundo foi pro... Já soubemos dessa história aqui, né? É. Já soubemos dessa história. Então foi preso tudo junto. Já soubemos, exato. E o... Eu não sei se vocês sabem, mas como tudo nessa vida, tudo leva para o mesmo caminho. O delegado virou DJ. É mesmo? Eu não acredito. Olha que legal. É sério? Não, mas deve ter virado. Todo mundo virou. Deve ser. Vamos preparar a próxima música. Ana, se dependesse de papai e mamãe, seria? Casada. Deu certo. Deu certo. A profissão não rola lá, né? Não, não. Eu pergunto isso porque nós estamos falando agora. Em 2014, hoje o cara chega em casa e fala que ele quer ser DJ. Por mais que seja estranho, ainda há uma notoriedade no quesito profissão DJ, como você bem mensurou. Naquela época, DJ era um sujeito mal visto. Era marginal. Era uma profissão marginalizada, claro. Então hoje é mais tranquilo porque tem alguns ícones que fazem com que as pessoas conheçam. Mas naquela época, no final dos anos 80, 90, você chegasse para uma menina. Mãe, quero ser DJ. Não, mas naquela época eu nem sabia o que era, entendeu? Não tinha conhecimento nenhum. Não ia em... O máximo de casa noturna que eu frequentava era o Dare Temple, que era no final do Augusto. Mas rolava uma coisa mais de rock e tal. Não tinha nada a ver. Influência do irmão. É, mas nessa época já o meu irmão nem ia. Porque eu também gostava de um... Meu irmão gostava de um metal um pouco mais melódico, vamos dizer assim. Tipo um Iron Maiden, um Halloween, esse tipo de som. E eu já gosto de um negócio mais do Thrash Metal, Death Metal é o meu preferido. Tipo Dayside, Morbid Angel, Obituary, essas coisas que eu gosto, né? Muito bem. Qual é a próxima música? Resistance Deep. Qual que é? Resistance Deep, pelo Heart House, né? Skyline, Eternal Basement. É uma... Skyline... Desculpa. Skyline, Eternal Basement. É uma que é um clássico também do Hells, cara. É um clássico. Esse também. No primeiro ano do Hells, assim, teve essas que fizeram muita influência. Essa música, até hoje a gente ouve. É, essa música aí, o final do DJ Alfred. O Alfred? Putz! Ele tocava muito, ele adorava essa música. A gente gostava muito do Alfred também. Ele amava o Heart House, inclusive o selo. Mas essa a gente ficou um clássico do Hells também. Pelo menos assim, da minha vivência lá. Sim, 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 sim. Tem gente que vai lá e fala assim, imagina, não é. Mas pra mim a vivência foi muito importante essa música lá. Lógico. E é engraçado porque essa música é tipo, é proto-trance, né? É o comecinho do trance. Porque o que que acontecia no Hells era isso. Misturava tecno com... Às vezes rolava até um breakbeat. A gente filmava ela tocar no Randy MC, cara, sabe? No Hells, entendeu? Sabotagem. Baseboy. É! O Guilherme tocou Ramones, cara. Exatamente. Era uma mistureba. Mas assim, voltando pro lance do eletrônico, é que nesse momento 94, tinha muita coisa que tava meio misturada. Então, o tecno tinha umas coisas que pareciam bass-trance. Isso, exato. Tinha trance que parecia um tecno, enfim. E aí por aí vai. O House também, né? Um Armion. Ah, então, né? Você pega body suvia, funk de fino. Ah, do funk de fino demais. Eu amo. E aí se você toca hoje numa festa de tecno, toma uma tomatada, né? Nossa, machina. Não entra. Mas é engraçado como é que ia a BPM, né? É. Porque rolava o House de 125, 130 BPM. E também rolava um pouco de hard tecno. Um começo de hard tecno, né? Jeff Mills tocava. Rolava bastante a Advent, né? Advent, super acelerado. Super acelerado. 149, 150 BPM. Ou seja, era aquele momento mesmo de tocar a música certa na hora certa. Na hora certa, né? E uma mão sobre fundo. E aí era um bom maestro, né? É, nossa. A mão foi direitinho. É, foi direitinho. E o Réus abriu com o Mau Mau voltando de Londres. Então ele tava carregado com todas as fresquinhas. Primeira vez que eu vi Poison. Né, cara? Aliás, é uma das que... É uma das que vai vir. Então a gente tinha que pôr. É. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Eles falaram, se a gente selecionou aqui algumas, eu falei, olha, tenho certeza que dependendo do assunto vocês vão querer. Pera, pera, pera. Porque não há uma ordem cronológica aqui, tá certo? Então esse é a Bateia do Prato, o programa que os artistas convidados tocam as músicas que fizeram parte e fazem parte da sua vida, da sua carreira. Aqui tem até músicas do amor, aqui. Claro. Já tocando. Então essa música, Prodigy, a gente adora também. Infelizmente, a gente nunca conseguiu vê-los ao vivo, mesmo tendo tocado nas mesmas festas com ele, mas assim, tipo, impossível chegar perto, não dá, mas a gente ama. E essa música específica, assim, a gente ouve e a gente transporta o tempo pra aquele caixa preto e esfumaçado. Não é? Exatamente. Não tem jeito, né? Isso marcou demais, cara. Marcou muito, essa voz é muito absurda, apesar de eu gostar de várias, né? Mas específica essa... Vocês por lá... Onde que vocês estão, na realidade? Em Berlim. A gente mora em Berlim faz oito anos. Muito bem. E aí lá tem alguma caixa preta desse naipe, não? Porque tem bastante... Tem várias caixas pretas. Tem várias caixas pretas. Tem. Mas não é nesse naipe. Não tem como comparar. Foda, né? Nós temos. Berlim é uma cidade que compara, né? Festa e tal. Agora é quem entrou? Desculpa aí. Ah, pega nada. Não, é que rola um vocalzinho, né? É verdade. Eles estavam fazendo agradecimento a vocês, vocês não repararam? A participação especial no programa. Tivemos uma vinheta especial do Prod, que obrigado aí. Então, as caixas pretas lá... Tem algum lugar que vocês queriam ir, chegaram lá, estão há oito anos e não foram ainda? Por causa da agenda, por causa do clube. Tem. Tem? O Bernheim. Nunca foi. O que que é? Fala pra gente. O Bernheim é um clube que é considerado ou melhor, ou clube, não é? Ah, é? Do mundo, vários lugares, tem vários andares e tal. O Soul é muito bom, tem um line-up, as festas... Os DJs que vão tocar lá geralmente tocam muito tempo, não é um clube de duas horas, geralmente os caras tocam três horas ou mais. Que legal. E quando o DJ pode tocar mais tempo dá pra experimentar mais. Lógico, perfeito, perfeito. E a gente nunca foi por vários motivos. O primeiro é que a gente tem uma... quando a gente fica em casa e a gente não toca no fim de semana... A gente aproveita o tempo aí pra estúdio... É, a gente fica meio assim... Pra ficar junto, né? Porque são 20 anos casados, a gente tem muita coisa pra dividir. Claro. E a gente já fez bastante festa. A gente já festejou bastante, já dançamos bastante. Então quando a gente pode aproveitar, ficar em casa, fazer uma música ou simplesmente ler um livro, ver um filme, dar uns gatinhos... A gente gosta de fazer isso. Então a gente não... ainda não fomos pro Bernheim. O que pode parecer um absurdo porque o clube já existe há 10 anos e é um ícone da música eletrônica. Muita gente pega isso pro Bernheim como referência, né? Porque tem esse lance que eles tocam tecno, mas o tecno que eles tocam, eles tocam o pitch a menos dois. A tradição do Bernheim, do Ben Kloch, do Len Bach, o que eles fizeram, eles colocavam o pitch a menos dois. Então tudo que já tinha, que era 130, tocava 128, 125... Então eles fizeram praticamente, inventaram esse estilo agora do tecno, sei como é agora. Não é o Traut que inventou, que deu vazão ao minimal. Foi Berlim, cara, e o Bernheim que conseguiu fazer isso, cara. Legal. E daí tem esse outro problema que tem uma... Door policy. Door policy, né? Que é muito chato. É uma política de porta, por exemplo. Sério? É, então é muito chato, tem essa viagem, tem certas regrinhas, você não pode ficar conversando na fila. Essa é uma? Você não pode rir na fila, você não pode ir em grupos muito grandes, você tem que ver como é que você vai estar vestido. Tem várias coisas. Essas regras estão aonde? Isso é famoso pela... Estão no site? Não, não é no site, mas as pessoas... As pessoas falam... Porque aqui no Brasil nós temos o problema das pessoas não lerem manual, não lerem regras, não lerem regulamentos. Então se estivesse aqui, tava fudido, porque já ia chegar lá... Astras, caralho, não vai me perar! Já ia se fuder, não é isso aí. Eu conheço pessoas brasileiras que foram lá, que vão nas raves aqui, festa, clube, tipo lá... Ficou três horas embaixo da chuva e não pôde entrar. E não é que é tipo assim... Eles não gostam de pessoas que não são muito peruas, tipo uma Paris Hills, aquela coisa bem preocupada não entra. Mas assim, pessoas tipo... Eu acho muito estranho ainda eles ficarem com essa coisa de roupa, porque berlinês não se vestem muito bem. É verdade. É até a piada que o berlinês se veste no escuro. Nos vestes no escuro. É verdade. É verdade. Se tiver a oportunidade de nos visitar, você vai perceber que o povo está muito preocupado com o que está vestido. Eu acho lógico, cada um se vestem muito. Sim, foda-se, exato. Mas aí o clube tem essa... A pólice é super forte, assim, isso pra mim já é um turn off. Brocha já. Aí tem gente que fala assim, não, põe na lista e tal, mas daí volta outra coisa. Faz muito tempo que eu já saio em balada, é difícil sair, a gente sai mesmo pra enxovir. Isso a gente sai. Pode crer. Próxima música. Eu preciso muito falar do Alternate. Isso. Porque o Alternate foi uma coisa muito importante... É importante ainda, as nossas vidas a gente ouve o Alternate pra caramba. Super hiper, duper legal. Frequency, né? Claro. Muito bom. Eu tive a oportunidade, a sorte de poder assistir eles ao vivo tocando o LM Music Festival. Puta, galera. Primeira vez que eu vi Laser na minha vida. É, que legal. Muito legal. Exatamente. Muito, muito, muito legal. E o Moby tocou também nesse dia. E o Mau Mau fez uma apresentação com o Des Division, né? Ele e a Bebete estavam juntos, né? Eu não sei. Acho que era a Glaucia. A Glaucia. A Glaucia mais mais. Bebete, se ver essa matéria, não chamarei você de tia. Calma. Desculpa. Mas então, vamos lá. Aí, foi muito, foi incrível porque o Alternate, ele foi, a difusão foi pela rádio, né? Não teve, não tinha videoclipe na época. Exato, exato, exato. Tocava muito na rádio, mas pegou super na cultura de São Paulo porque inclusive as pessoas foram vestidas com a máscara. Sim, exatamente. O Alternate tinha essa coisa de sempre se apresentar com o macacão de radioatividade. Isso. Na verdade, é um macacão de... eu acho que é de hospital. Enfim... Sério? É. E eles sempre tocavam com essa máscara de... que é um filtro, é uma máscara usada pra você não se... Contaminar. Não se... não, na verdade, não, 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 não... É usado pra... Era pra se contaminar, então. Pra as pessoas, né? É. É pras pessoas quando trabalham com madeira, trabalham com... Ah, poeira. Exato. Exato. E aí eles colocavam o A, né? Eles colocavam o A. Exato. E aí nesse show tocou o Moby também. Muito bem. E o Moby tocou a Thousand, que é uma música que eu toco ainda hoje, que é a música mais rápida do planeta, que é uma música que chega até mil bpm, por isso que chama Thousand. E antes dele começar a tocar essa música, ele falou assim, eu vou tocar a melhor música de todos os tempos. E ele pôs essa música. E eu nunca vou esquecer. Foi incrível, foi incrível. Exato. A balada foi absurda. Eu lembro... Devia fazer uma performance com essa... Performance é ótimo. Intervenção. Intervenção com a... Eu sei, mas uma vez ele estava numa circuito e eu lembro que ele, acho que... Não sei se você tocou alguma coisa, que quando eu olhei, você olhou, pá, você lembra disso, não sei o quê e tal. Não é aquela que começa, nem, que vai acelerando, tom, 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 tom. Isso. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Vai até mil bpm. Foi no lago, o senhor que você estava tocando. É muito bom mesmo. É, inclusive eu toco hoje, por exemplo, eu tive uma vez que eu toquei no Awakenings, eu ainda toco essa música, eu toquei faz uns dois anos no Awakenings, fechando a... Não foi fechando, foi logo antes de terminar o set. É... E o promotor subiu na cabine e falou assim, mas que música é essa? É... É Moby, a Thousand, todos têm que conhecer essa música, né? Mas a gente não separou ela, né? Vocês vão ter que buscar. É, muito bem, muito bem. E é fantástico. Aliás, é... É... Não é uma coisa grandona, é uma coisa pequena. É... Acho que... É uma segunda no lado B, né? É, um trechinho e tal, muito legal. Olha, a gente tava falando também das... Das bandas que vocês gostariam de ver e ainda não... Tem banda que gostariam de ver? Prod. Com certeza. Wonderworld também a gente não viu. Nunca vi. O alternate já não tem mais que só tá o Mark Archer, né? Ele só faz o negócio sozinho e acho que nem pode usar nomes e tal. Mas a gente teve a oportunidade de tocar com o Mark Archer uma vez, em Florida. Você tocou com ele. E ele tocou com alguém junto, né? Não, só ele. Só ele. Ele fez um sede de clássico. Isso. E agora eles lançam um CD de... De Essence. De Essence. Pode crer, pode crer. Ele continua trampando. Com Jerome Hill. Com Jerome Hill. Um CD duplo. Super legal. E eles fizeram... Como é que chama? Crown Source. Crown funding. Para arrecadar. Para arrecadar para poder soltar e aí quem investisse ganhava o disco assinado. E aí eu pedi e falei para eles, ó... Nós temos assinado. Tem que assinar, fazer dedicatório. Muito bem. E foi. Rolou. Rolou. E... Pro de Underworld? Underworld, com certeza. E do Heavy Metal, blá blá blá. Não rolou já? Veram todas? Não. 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 Eu gostaria muito de ver a Cavaleiro Conspiracy, que é... Pode crer os irmãos, né? Perdemos o show por uma semana aqui. É... Eles estão, né? Estão no Brasil, não estão? É isso. Rolou uma festa aqui em São Paulo. Um show numa festa. Com a Cavaleiro Conspiracy. E o Crisian, que o Crisian é uma das minhas preferidas do metal. Brasileira também. Não conheço. Desculpa. Não tem problema. Sem cultura. Não é. Mas isso é outro universo. É death metal. É. Mas então, aí... Sempre tem bandos pra ver, né? Eu queria muito ver o Frontline Assembly, que eu nunca vi. Também tem o Clinique, que vão tocar em Berlim. No mesmo dia que a gente faz uma festa lá, não dá pra gente ver. Vomito Negro, queria ver o Clock de Vieira. Tem bastante. Ah, que legal. Tem bastante. Aquele livro lá, Mil Bandas, Mil Lugares Antes de Morrer, eu nem preciso então. Você já tem uma lista tremenda já. A gente tem uma lista tremenda. Exatamente. Com certeza. Vamos pegar uma próxima música? Vamos lá. Vamos pôr essa aqui, que essa aqui é super absurda. É. Essa daqui... A gente vai pôr o Hard Floor. Fecha chips. Puta! Que parede. Essa música é o hino do Hells. É o hino do Hells. Essa música... Porque em 94, quando eu tocava essa música, vinha baixo. Explodia. Explodia. É absurdo. É... E o Hard Floor ainda faz, eles ainda continuam tocando, fazendo música... Que lançaram um álbum. Tem um amigo que tem uma TB com assinatura deles imensa assim. Então você viu. O cara tem uma TB, uma 303, lindona, com assinatura dos caras. Inclusive o Hard Floor a gente... Aliás, é irmão do Link. Olha só. É irmão do Link que tem. É... Mas ali tem uns... Contatos ali, né? Tudo. Exatamente. Tudo. E essa música é... Apesar de a gente gostar muito do Hard Floor, a... A outra música deles é maravilhosa. Mas essa... Foi a que marcou. A marcou mesmo. Aliás, foi a primeira, eu acho que eu soube, ouvi esse nome. Hard Floor. Ah, tá. Então essa é a música que, tipo... Também transporta ao passado. É. Com certeza. Olha, falamos de influências e tals e tals e tals. Agora, das bandas que vocês gostariam de ver, já falou aqui. Disco. Tem algum disco faltando na coleção? Sempre tem. Sempre tem. Nesse momento estão atrás dele. Vocês são colecionadores? A gente coleção. A gente compra muito menos do que comprava antes. Porque agora que tem o digital, não tem necessidade. Porque na verdade, assim, o vinil é bacana. Eu adoro pegar, né? O contato, o cheiro do vinil. Mas é um trambolho, cara. Sim. A praticidade já... A gente tem 7 mil discos em casa. E eles ocupam muito espaço. Pode ir. Então a gente diminuiu um pouco a compra em vinil. A gente mais é... Pega em digital mesmo, pela facilidade de poder ouvir em qualquer lugar e tal. E... Só que quando a gente, tipo, precisa da música mesmo... Pode crer. Já rolou alguma imobiliária? Ai, aqui vai ficar os nossos filhos. Vocês tem quantos? 7 mil. Não, a gente... E o cara não saque como é que é. A gente tem que ver se... Quanto... Quanto peso assegura o piso por metro quadrado. É verdade, hein? Tem um negócio. Então, não dá pra colocar todos os vinis de um lado. Na casa que a gente morava antes, não dava. A gente deu uma distribuída. Essa casa a gente consegue... Porque a gente mora no primeiro andar. Não, nem é. É de térreo, né? Entre o térreo primeiro. Pode crer. É um prédio bem antigo. Tem mais de 100 anos prédio. Que é pesado. Disco pra cacete, né? Puta merda. Nossa. Legal. Mas tem esse fator assim. Mas a gente ama, a gente não se desfaz dele. Aham. E a gente... Se for pra comprar um disco, a gente compra mais assim de... Vamos dizer assim, de rock ou do James Brown a gente coleciona também. Que tem essas prensagens de 180 gramas. Essas coisas a gente gosta. Que legal. Caixa do Pink Floyd, essas coisas a gente ia mudando pra fazer isso. Aí tem. Essa daí é boa. Vocês acreditam que os fãs de vocês... Os fãs que... Não estou falando amigos que sabem que vocês gostam de tudo. Estão falando os fãs que sabem que vocês são bons DJs, produtores do hard tech no em si, né? Vocês acreditam que eles saibam dessa influência de vocês? Não. Porque a cena renova, né? A cada dois, três anos muda o público e a gente... Mas aqui vocês tem um público fiel e que... Assim, em resumo, no Brasil só duas atrações de techno lotam festas. Vocês e o drama. Ponto. Acabou. Claro que é. Não, claro que é. Claro que... Como não? Isso é mercado. Isso já faz muito tempo. Então, os fãs de vocês, por mais que eles se renovem, eles sempre estão porque são vocês, não é? Agora, vocês não acreditam que eles saibam dessas influências? Vocês não acreditam que eles também flertam nessas músicas que vocês passaram? Ah, eu acho sim, cara. Tem um... Porque a galera do Hells, as antigas que curtiram que vocês curtem, talvez seja uma parcela muito pequena que sejam fãs que vão vê-los. Ah, com certeza. Não é isso? Não é isso? Porque no Hells não vai ver a gente. Não, não, não. Então, se for uma parcela pequena. Pode ir pela Anne e pelo Davi, talvez pela música. Então, as influências deles foram as mesmas. Às vezes estou falando da galera que chegou depois. Ou até mesmo um cara que... Porque hoje, saibam vocês, aqui na BAN, como você falou, o público vai mudando. Então, nós tínhamos uma geração de pessoas que vinham tocar... Na época do Psy era o Psy, na época do Tecno leve era o Tecno leve. Na época do Hard Tec não era o Hard Tec. Então, hoje em dia, de cada dez, vem um que não é igual ao que os outros estão vindo. Então, às vezes vem um do nada tocar um Psy hoje, do nada vem tocar um Hard Tec no hoje. E aí você fala, esse não tocava o Hard Tec, ou seja, ele passou a conhecer. Então, se renova. Mas uma boa parte está ali. E esse lance da influência é interessante, né? Porque às vezes a pessoa acha que a gente só ouve aquilo, só faz aquilo, né? É, mas é uma situação natural, de quando a pessoa começa a descobrir música eletrônica, ela se apaixona e ela se amarra com a música eletrônica. Quer ficar só ouvindo. Inclusive, a gente estava assim. Na época do Hells, a gente só ouvia a Tecno. Só ouvia a Tecno. Mesmo assim, por exemplo, a gente fala que a gente apresentou pra você o Ministro, o Front, o Nietzsche e tal. Mas nessa época do Hells, a gente só ouvia a Tecno. E que foi o embrião pra que o Tecno se popularizasse anos depois. Sim. Não é verdade? É esse Tecno que vocês ouviram naquela época. Ele se popularizou depois de alguns anos, vamos dizer, sei lá, uns 8, 10 anos, por aí, qualquer coisa assim. Qualquer coisa assim. Qualquer coisa que vocês quiserem. Ah, qualquer coisa que vocês quiserem. E aí... Mais uma de? Do hardcore também. Exatamente. E aí se popularizou depois e mais pessoas conheceram, enfim, tal, tal, tal. Mas vamos lá. A pergunta é, quando é que chegou no Tecno? Eu falo Hard Tecno porque, como eles bem mencionaram aqui, Hard Tecno já vem lá de trás. Jeff Mills, Advent e companhia limitada. Mas o Hard Tecno, pra algumas pessoas ficou muito o Tecno aceleradão e que é mais distorcido e tal, 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 quando na realidade já é uma outra pegada. Mas enfim, da mesma forma que o Tecno hoje tem... Olha... O Tecno do Brasil tem 120 ppm. É mais pra Tecno que as pessoas falam que é Tecno, pra mim é bastante... Muitas das coisas que as pessoas tocam, tipo, Adam Baer, pra mim é Tecno. Exato. E ele mesmo, ele não fala que ele toca Tecno e tal. Mas, por exemplo, também o que a gente fala, que a gente toca Hard Tecno, as pessoas falam que é Trance, mas pra mim é Hard Tecno. Então, tipo, é só uma questão de nomear, entendeu? Isso. Os rótulos, né? Os rótulos. A gente realmente toca um som mais acelerado, mas... E onde chegou nesse ponto? Não, então... Onde chegou no acelerado? É, muito bom, muito bom. Existem umas fases, assim, onde assim... Antes e depois. É. Antes e depois, assim, pra nós, né? É o melhor. Durante. Mas assim, antes e depois, Mau Mau. É, então esse pra nós foi antes e depois Mau Mau, com certeza. Certo. Tá. Mas assim, quando a gente começou a tocar, teve essa... Uma pessoa que nos influenciou muito, assim, em termos de ouvir outras coisas. Foi muito David Drama. Inclusive, era nosso amigo pessoal, o Henry. Sim, sim. E que ele ouve muitas coisas. Ele ouve muitas coisas. Ouve parte a sede. Exatamente. Tem que fazer um com ele. Tem que fazer um com ele mesmo. Você acha que não? Já estamos na vida. E ele, assim, ele... Ele adora falar sobre música, então combina, né? Com a gente... E a gente não... Era mais com a mente fechada, realmente. Mas ele... Mas ele queria sempre falar sobre música. Como é que é isso? Como é que é aquilo? E ele... É, inclusive, é engraçado que teve uma vez que rolou um... Rolou um chill-out na casa dele. É. E aí, a gente ficou passado porque os caras... A gente ficou muito impressionado porque os caras, às vezes, não ouviam tecno. A gente, assim, vamos ouvir tecno. Vamos ouvir tecno. Sério? Aí os caras tocaram... É... Happy Birthday. Do Steve Wonder. Do Steve Wonder. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Que absurdo, cara. Eu quero tecno. Eu quero... Aí, depois, a gente falou assim, não, mas... É demais. Vamos ouvir outras também. Aí, abriu, né? Realmente... O David Arama foi um super antes e depois. Foi um... Legal, velho. Não só com a música que ele soltava, mas também com... É. Com esse lance de mostrar a música, né? Exato. Ele ficou mostrando coisas que a gente não estava esperando. Que a gente ficou só o tecno, tecno, tecno. Mas ele falou assim, não, olha só isso, que legal. O Geezer, entendeu? Ele... Aliás, eu acho que foi o Geezer que pôs em Happy Birthday. Deve ser. Deve ser. O Geezer, ele é tipo assim, viciado no... Era, na época, no James Brown. E a gente, assim, puta, olha só, a gente não ouvia essas músicas há quanto tempo. Não é que é bom. Daí a gente... É engraçado que ele... Ele falava assim, é... Super artista, né, cara? Ele falava assim, eu não quero me deixar influenciar por nada além de James Brown agora. Então ele só ouvia James Brown pra fazer o hard técnico que ele fazia. Não, e detalhes, se você for pegar as músicas dos caras, tem muita coisa que tá na cara, mas tem muita coisa que você... Se você não manja, você não saca aqui, é clássico. É funk pra caramba. Saca, você não manja. Você fala, caralho, é funk. Exato. E ele pegou isso do James Brown, cara. Exato. É foda, né? É muito novo, né? Então, depois dessa fase, assim, pra nós, teve um outro divisor de águas. Sim. Que foi um set que a gente ouviu do DJ Rush, a Love Tech, em 2001. Que a gente não foi, a gente ouviu... Ouviu só o set? Sim, ok, ok. E esse set, assim, realmente mudou a nossa vida. Porque ele já tocou... As músicas que a gente tocava, ele acelerou. Tocava as músicas tudo lá no... É, exato. E daí a gente falou assim, nossa, absurdo. Daí a gente começou a experimentar fazer isso e a gente já gostou dessa coisa acelerada. É, mas é simples de reconhecer porque que é tão legal isso, cara. É pra nós, né? Quando você põe uma música em mais dois, é muito mais legal que zero. No pitch. Não é? A vibe muda, cara. Quando você acelera um pouquinho... Com exceção do clube em Berlim que coloca menos dois. Pois é, mas aí a coisa sai um pouco ao contrário, né? Exato, exato, exato. Mas assim, hoje em dia tem músicas que nós tocamos que a gente desacelera. Porque a gente não gosta de passar de um certo... BPM. BPM exatamente pelo jeito que a gente toca. Tem esse limite? Pet Du? Pet Du tem um limite de velocidade. Pet Du tem um limite. Tem o limite? Pet Du tem limite. Mas quem é que rola uma picuda aí atrás do palco? Pô, tá passando, caralho. Pá! Não, não, não. É que a gente, assim, a gente gosta de tocar entre... Vamos dizer assim, entre 150 e 160, BPM. 160 no talo. No talo. Mas a gente não toca... Assim, a gente não gosta... Que é o que foi. Nós estamos falando agora. Que é o que foi. Nós estamos falando pela média, vai. É, mas a gente toca entre 150 e 158 no final do set. É o que a gente gosta pelo jeito que nós tocamos. Sim, sim, sim. A gente toca com vários tocados ao mesmo tempo. Uma identidade que foi criada, que é importante manter para... Exato. Também porque a gente tem mais controles também. A música em si, o... Nós chamamos de... O hard techno que a gente toca já acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. A música é cheiona, distorcida e tal. Então você fica muito rápido, começa a ficar muito ruído. A gente... E perde o funk, né? Não dá para dançar. Exatamente. Eu acho que se a música é 200 BPM, você só fica na cabeça, né? Porque a bunda não vai acompanhar. Claro. Não é verdade? É. Mas assim, é uma questão de gosto. Porque tem gente que acha que, pelo contrário, eu só consigo dançar quando é 200. Exato. Tem gente que acha que a gente, dentro do hard techno, toca além. Vocês já ouviram algum? Acelera. Para nós? Tem lugar... Tem alguns lugares, sim. Então vamos preparar outra música aí. Vamos. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Vamos pôr essa daqui, já que a gente falou do Dave. Do Dave's The Drummer. Olha, essa música do The Drummer, que a gente gosta que começamos a fazer. Hidraulics Number One. Ó, já foi logo no Number One lá. E vai que vai. Essa, né? É retona, né, cara? E a gente tocou muito... Fez muito sucesso na Louca. Foi uma época porque a gente tocou... Também teve essa passagem... Fez quatro anos... Quatro anos de residência toda sexta-feira. Fez uma super influência na gente. Pode crer, pode crer. E realmente foi na Louca que a gente aprendeu a tocar. Porque quando você pega uma residência, você tem que tocar para as mesmas pessoas todo final de semana, você precisa fazer uma seleção adaptada para isso. Porque você não pode surpreender com a mesma música... Uma seleção... Exatamente. Quatro finais de semana seguidos. Tem as cartas da manga. E também tem esse lance, né? Porque assim, eu acho que o tecno se baseia em cima da novidade. Quando você ouve o tecno, você fala assim... Puta que pariu. Essa... Eu nunca pensei que eu ia ouvir uma música assim. Como é que você consegue fazer isso tocando a mesma música todo final de semana? É. Então, não dá para... Então, a gente tinha que fazer uma repescagem. Pode crer. Saber como aplicar, colocar novidade, mas também colocar um clássico. Enfim, a gente aprendeu bastante com a Louca. Muito. E essa música fez muito sucesso, né, Louca? Fez. Fez demais. Inclusive, é que a gente tá falando do rádio tecno que a gente toca hoje, mas foi super... Uma evolução. O que a gente tocava nessa época, chamavam de tecno, mas é... É. Chamava de leia. Exatamente, exatamente. Era leia. Mas era... Mas era o tecno. Não era o tecno que tocava no Love, por exemplo. Não tocava no Love. Não. O que a gente tocava na Louca. Só se vocês fossem tocar que vocês... Não, é. É, exatamente. A gente tinha uma residência uns anos depois no Love. Daí a gente tocava no som, mas a gente dava uma evitada... Certas músicas funcionavam na Louca no Love, não. Com certeza. É. Entendeu? E quando a gente tocava na Piranha também... A Elie era... Lembro, lembro. Aquela... Uma escadona descia, não é isso? Isso. China, acho que trabalhava lá na época. Não sei. Depende da noite. Lembro do China. Era pra Elie que a gente tocava. Pra Elie, tá. Ok. A gente teve uma residência de... Um ano e pouco, né. Uma coisa assim. Mas foi super legal. Mas era um público um pouco mais playboy. Sim. E aí... Então o que a gente tocava na Louca, não dava pra gente chegar lá e tocar. É. Não ia funcionar. O público da Louca é LGBT total. A não ser aqueles mega, master, ultra, fãs que ficam ali na frente esperando que toque e não entende o resto da... Mas também tinha gente que acompanhava, que ia nas baladas que a gente tocava, que a gente tocava muito em São Paulo. Sim. Mas conheceu a gente? Conheciam no Piranha. Então. E mesmo assim, que ia nas baladas e gostava porque a gente fazia... Fazia diferentes. Fazia diferentes. Legal. A gente fazia isso. Entendeu? Não tinha os chatos que ficavam brigando. Pô, você não ia atacar. Não. Não, não, não. Que sorte. Uma coisa que eu acho que falta isso hoje em dia nos DJs é que eles pegam uma residência. Eles querem chegar sem atração. Acabou, tocou. Acabou, foi embora. A plata e já era. Cara, eu não sei se eu vou comprar uma briga com você. Eu não sei se é o DJ ou é o clube que não quer mais. Eu não sei, velho. É, pode ser. Eu acho que tem... Porque tá difícil, né? Tá muito complicado. Porque esse lance de todo mundo querer ser o Headliner, tá foda, né? Porque todo mundo quer fazer só o seu bonito e não tem compromisso. Eu não sei direito como é que tá acontecendo assim no Brasil. Tá fudido. Não, cara. Mas na Europa é difícil alguém pegar uma residência, cara. É mesmo? É super difícil. Eles sempre ficam fazendo atração atrás de atração. É. O line-up totalmente diferente do que foi semana passada, acabou. É. Isso é o único que acaba não criando a identidade. Acaba não criando a história do Front 2, 4 2 que nós estávamos falando. Porque você ia no lugar que você sabia que ia tocar. Vai tocar novidade, mas vai tocar aquela música que também eu gosto mais. Enfim, qualquer coisa assim. E não deixa de se tocar novidade por causa disso, né? Tem uma outra aí? Já tava no pente? Eu quero pôr uma que foi tipo uma música que causou a sensação também no Hells. Olha só, Hells hoje aqui pelo amor. Que o Marques, olha só o que você fez. Já voltou. Criou dois monstros. Aliás, o Piu quer fazer uma festinha aqui, assim, sabe? Nós vamos transmitir e vocês estarão vendo lá. Fica tranquilo. Oba! Peraí que eu tenho que pôr essa aqui. Essa daqui foi... Como é bom falar de música, né? Ai meu Deus, eu adoro. Essa daqui... Não acaba nunca. Quando o Lohan Ganyer veio, o Hells. Tipo, acabou essa música. Acabou o Hells e todo mundo cantava a sua música o tempo todo. Exatamente. Tem Velvet. E todos os batendo prato que a gente tem aqui, que todo mundo fala dessa música é a mesma história. É mesmo? É, fudeu a... Mas aí alguns falaram do latino, se eu não me engano. Não sei se era o latino. Ele fez o latino e depois no dia seguinte foi no Hells. Ou foi no mesmo dia? Não, não foi no mesmo dia não. Ele fez o latino, acho que foi na sexta-feira. E não tinha porra nenhuma de Shazam, não tinha nada disso, né? E o nego fudendo, querendo tirar foto do selo e querendo não sei o quê. Shazam? Não tem porra de mais? Mas a gente falou do latino e disse que ele tava doente e chegou só no outro dia mas aí ficou pior. Então não dá. Não tem jeito. Tem jeito. Porque a mãe também socou. Olha, essa realmente foi onde diz. Tem o disco desse cara aí? A gente tem, eu não trouxe em vinil. Não, não, sim, mas tem. Claro. É um dos que tem que ter. Tem. Exato, exato. É legal que ela está em subordinativa, né, cara? Continua fazendo música. Faz 20 anos, essa música explodiu pra caramba. E hoje em dia ele faz música que explode pra caramba. E hoje ele ainda é, de vez em quando dá umas pinceladas por aí. Os de Ed da Vida e tal. Olha só, o que mais nós não falamos aqui? Você que está aí no chat, está tricotando, vocês podem fazer também perguntas para o nosso querido casal Ana e Davi, o Google Pet Duo, que são conhecidos aqui como DJs de Tecno, Rádio de Tecno, Trans, ou whatever. Mas que pela influência que estão aqui, rapaz, mostrando as músicas, muito mais do que isso, muito mais do que isso. E falar de música sempre é bom. Eu tenho que pôr essa música aqui. Claro, claro, claro. Essa daqui a gente não tocava ainda, mas foi muito importante na nossa vida. Só piano in the party crashers. Só piano, né, claro. Puta, outra, pera, pera. Isso também é foda, hein? O disco é baixo pra cacete, mas é... Essa daí demorou também pra gente conseguir ir depois, né? É um outro hino do Mau Mau, né? É, essa é. Não tem mesmo. Daí a gente demorou pra conseguir esse disco, porque já não... Como é que fala? A gente já... Quando saiu, nós não éramos os DJs. Você sabe a dificuldade que era conseguir os vinis aqui, e o número limitado de... Cara, é um absurdo. 60% em cima do vinil? 60% de taxa do governo em cima do vinil? Eu não sei como é que é agora, mas... Cara, é isso. Continua. E aí, quando você quer comprar um livro, o livro vem sem taxa. Você paga o preço atual que você... Exato. Agora, porque o livro é considerado cultura. E o disco não é considerado cultura? É. Como assim? Pelo amor de Deus. Vai lá, escreve qualquer bobagem. É que, bro, isso... Aí nós vamos entrar num outro... Vocês são ligados em política? Curtem, porra, Leão? A gente se informa. Se informa, né? Claro. Então, o que acontece é... Todo e qualquer movimento em que eles não participem... E quando eu falo participar, é... Não rola. Vou dar só um exemplo. Nós tínhamos... Lembra? Vocês lembram das paradas da paz? Ou seja, tocaram pra cacete e depois teve lá a parada AMB e blá blá blá, não é? É. Então, nós tínhamos aqui na Avenida Paulista também a GLBT. É. Tá certo? E nós tínhamos na Paulista também a Marcha pra Jesus. Tudo bem? Nós tínhamos aqui. A Marcha pra Jesus, ela não rola mais na Paulista, porque o setor de hotelaria não fatura. A GLBT rola na Paulista porque o setor de hotelaria fatura. Então, quando há um interesse... Eu não estou dizendo que é proibido GLBT ter aqui ou Marcha pra Jesus. Só estou explicando... É... Economicamente falando. Então, o lance do vinil, pra eles... Ah, tá, quantos de exceção? Ah, nós somos em um milhão. Ah, e o que isso representar? Ah, não, não. Então, é, infelizmente, é assim que funciona. Mas o que é absurdo, porque se fosse regulamentado melhor, eles iam perceber que tem muito dinheiro envolvido, cara. Tá imaginando? Não, mas aí agora eles ficam fazendo tramóias de que, ah, não, agora nós vamos aumentar o UF, nós vamos aumentar o caralho, nós vamos aumentar o caralho, como se... Eles deviam se preocupar com o programa interno, não com o externo, né? As pessoas só estão indo buscar as coisas lá fora, porque aqui não tem como ter, pô, não é? Ninguém fabrica esse disco, ninguém fabrica esse equipamento, mas enfim, é uma outra história. Vamos falar de música? Vamos falar de música? Vamos falar de música, ei! Ah, foi o cara, então vai. Qual é a música? Qual é a música? Tem cara, é? Peraí, deixa eu deixar ali. Não, porque a gente está com duas máquinas abertas aqui. Duas listas. Olha, esse daqui é um outro artista que foi... A gente já discotecava. Sim. Foi muito... Influência muito grande pra nós. Kari Lekebush. Olha, ai! E essa música... É, o nome da música é meio complicado de dizer. Eu não sei pronunciar isso daqui. É. A-T-T-I-D-S-K-S-N-A-K-A-R-N-O. Ok. Vamos lá. É isso. Esse daí é... É o disco V-D-O-M-S-O-M-A-T. Que quer dizer... É... No day for because. Enfim, é uma tradução... O Kari Lekebush é sueco. E ele faz parte da grande tríade, né? Dos... Dos... Suecnos, né? Que inclui o Adam Beyer, de Oymu. E o Kari Lekebush. E tem também o Christian Smith, que é... Mas ele já é meio um pouco... O Thomas Crone. O Thomas Crone, que é uma música que a gente gosta muito. O Thomas Crone é foda, né? Caralho. Mas essa música, assim... Essa é outra que nos transporta para a pista da Louca. Essa música é tipo... Ah, olha aí. Esse é um tipo de som que a gente tocava na Louca mesmo. Essa era a vibe. E a Louca também deixou saudade, né? Porque a residência ali de vocês era muito foda. Nossa, e era assim... Depois de um tempo... Era café com leite ainda nesses tal de técnico aí. Técnico. Técnico. Na Alemanha eles estão falando Técnico. Técnico? É Técnico. É C-H-E-S. É Técnico. É uma viagem. Mas depois a Louca foi absurda, porque a gente entrou como um residente. Depois entrou o Murphy. E depois o Natto Coy. Então toda semana era tipo... Era a sequência sempre. Claro que tio Zozo abrindo antes e tal. Que era fazer uma boa intro lá pra gente e tal. E depois era toda... Meu, durante uns belos dois anos, essa era o line-up total da Louca. E aí a gente tocava o Kari. E a gente tocava bastante Drumcoe, da Adam Beyer, né? E outra que a gente era... E eles foram tocar lá. Foram tocar lá. Foi uma apresentação que foi absurda. Absurda. O Kari tocou super bem. O Adam Beyer destruiu o lugar. Destruiu. Tocando com três pratos. Assim, a mixagem você não percebia quando entrava, saia nada. Era só uma coisa reta, retíssima. Pesada, pesadíssima. O Adam Beyer tocando 145 pp. Foda, né? Foi fantástico. Foi histórico. Fantástico. E... E... E um outro artista que foi muito importante pra gente também é o Glenn Wilson, né? Mas eu queria pôr mais uma do... Ai, ai, ai. Vai ficar mais caro aí. Não, não. Vai ter cheio. Mais uma do Kari. Essa da música. Essa do Kari é absurda. É. Cadê, Kari? Pera, pera, pera. Qual desses artistas que vocês estão falando aí, vocês não tiveram a oportunidade ainda de tocar juntos? Olha, a gente tocou... Põe a música aí. Ah, a gente tocou com... A gente tocou com Advent, tocou com Kari, tocou com Ellen Beyer, né? Mas é... Essa aqui é absurda. O Jammer Spoon a gente não tocou com Hard Floor, não? Jammer Spoon tá nativa ainda? Não. Morreu. É, morreu. Ah, morreu? Morreu. Não, eu nem sabia. O Spoon. É que aqui no programa eu sempre mato alguém e agora eu tô evitando falar isso. Eu sempre mato alguém no programa e eu tenho receio de matar alguém que esteja... Olha só. Então vamos lá. É porque o que eu queria falar é uma situação, uma condição é a condição de ser fã. A outra condição é de estar trabalhando no mesmo tipo de negócio e ser ali um parceiro tal qual, já tive depoimentos aqui de gente e falam, porra, eu sempre idolatrei o cara, um dia chega o Jim Bohoni, entra na minha sala e pergunta se a cerveja tá gelada no meu... no meu, como que é que fala, no meu camarim e aí vocês começam a trocar ideia. Então, lembra de algum momento tiete desse? Pra linha tecno, claro, desses artistas que vocês têm falado ou que não estão a relação de vocês, mas que vocês... Temos do lado do cara, olha, pode falar já no Kari mesmo, no Kari. É o Kari. É o Kari. Porque quando eles vieram tocar, ninguém pegou eles no aeroporto. E quem foi pegar foi a gente. E quem foi pegar foi a gente. Então, isso aí já é Brasil, não é Brasil, nem lá fora. Já começou assim. Que legal. E aí a gente recebeu eles em casa. Ó. Foi. A gente ainda... Nossa, assim. Olha só. Eles foram pra casa. E aí a gente chegou assim. Olha, essa aqui é pra você assinar. Sério? Aí todos os drancôs, que a gente tinha todos os hybrids, assim, os caras, nossa, cara. E a gente tem um Loop Records, que tem a assinatura dos três. É, não um Torture. Que tem o Kari, o Adam Baia e o Joe Mool. O Joe Mool, e a gente conseguiu pegar... E aí quando o Adam Baia e o Kari assinaram, quando o Joe Mool foi tocar no Love, a gente levou pra ele, ele assinou e ele escreveu Unity. Nossa. Tipo, a gente... Mas não é legal isso? É um momento chete, né? Não, total. Eles não entendem como vocês também. Às vezes não entendem a chetagem, que é o que algumas pessoas tem com vocês. É, não dá pra entender. Mas é quem tá do lado do balcão, não entende, né? A gente não entende, né? Esse meu momento chete foi com o drummer, quando foi tocar numa MegaVontos, em que ele ia dormir na casa do Dmitry. Dmitry, sei lá o que merda fez, meu. Esqueceu a chave, não entregou a chave, levei o drummer até o local e aí o drummer não pôde entrar. E graças a Deus, vamos, vamos ficar comigo, andamos a cidade inteira. Onde que eu levei ele pra dar uma dormidinha? Lá na outra DJ Band. Aí peguei um disco, falei, aí ele, pô, tem que lugar que você pode ter? Recurso, loja, ainda tem uma cama, o caralho. Ah, tudo. E pra ele, pô, que se foda, quem é esse cara aí? Mas eu tava lá, nossa. Não, o Draco, titeiro. Mas olha, teve uma outra vez assim, que eu nunca vi tocar, mas a gente já tocou em festas no mesmo lugar, e eu sou super fã das produções dele, do Juanate, que eu sou bem fã mesmo. E a gente foi voltar da festa com ele lá, dentro da van e tal. Quando eu cheguei lá na van, eu vi ele lá dentro, já me deu piripaque. Ah, meu Deus, e o pior, eu tive que sentar lá ao lado dele. Putz. Aí eu já comecei a ficar meio chorando, eu levo pro Davi, assim. Eu tava sentado atrás, e Ana só ficava assim. Eu quero falar, eu vou mostrar, será que eu vou fazer o que eu vou falar? Não, mas eu falei, ele comendo lá um negócio. Ele tava comendo, aí você falou, meu, muito obrigado pela música que você fez. É, that's cool, mano. Daí eu, não sei o que aconteceu, que a gente teve que voltar. A gente tava esperando alguém que precisava pra entrar na van. Aí a gente parou o carro, eu falei assim, não, por favor, alguém troca de lugar comigo, que eu não posso ficar ao lado dele, sabe assim, tipo... É, é porque o Juanate que eles inventaram o tecno. Exato. Ele mesmo, ele foi lá, foi o cara que falou, essa música é tecno, pronto. Porque na época eu tava rolando aquelas compilações de house music de Chicago e tal. Mas como que veio de Detroit, assim, the new sound of Detroit. Ele falou, o que a gente vai chamar? Então, agora eu vou falar sobre um artista que é, tipo, também é fora daquelas bandas que a gente ama, mas que a gente coleciona tudo. Tá. Que eu amo, e o Davi ama, e é o Jeff Mills. Boa, tá. Inclusive eu tenho o Axis tatuado. Mas aí você já tocou com ele algumas vezes, já. A gente já tocou com ele, já vimos ele tocar, mas é, a gente ama. A gente, inclusive, tem o nosso momento de... Vamos pôr a música dele? Ah, sim. A The Bells. A The Bells, né, clássica. Não, não tem jeito. Aí, assim, é... Até perdi a fala. Não, teve um disco que ele... Eu sou que se chama Rings of Saturn, que também demorou pra gente conseguir esse disco. Teve a repreensagem, mas a gente conseguiu comprar um na Game, né, original da época. E esse disco é muito importante, porque foi nesse disco que foi descoberto que você podia fazer um loop. Porque ele trabalhava muito próximo do cortador de discos e ele pediu, assim, faz alguma coisa diferente, porque esse disco chama Rings of Saturn. Aí eu disse, ah, tá bom, me dá uma música aí. Foi lá, a música 183.1 terço. 1 terço. E a música, é a velocidade certinha pra você conseguir fazer o loop. Então ele deu a música certa, sem saber que ia funcionar. É, absurdo. Foi lá, ele cortou o loop e esse disco tem esses loops. Então o disco, ele é todo... o vinil, ele é todo meio riscadinho, diferente. Tipo da Som Livre, 500 faixas e loop. Não, 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 só tem um loop. Só tem um loop. Não, não, tem um... é um duplo, né? Não, um álbum duplo, exatamente. Acho que tem quatro loops. Então, mas aí a gente... Você lembra da Som Livre, que tinham 500 faixas, que eles lançavam disso da novela? Você não lembra disso? Não, você tem um disso, cara? Não, da Som Livre. Eu não tenho nenhum da Som Livre, mas quando eles lançavam, lançavam, tipo, vai hoje, vai, sem exageros, umas... das 22 faixas, ou seja, 11 de cada lado, ou seja, uma faixa assim. Eu tava só zoando. Mas aí o loop, então, a faixa inteira, e de repente, quando chegava no final, ele fazia o loop? Ou não? Fazia o loop só assim. Era o loop só. Só o loop. Só ficava ali já. É, ele foi nesse disco que descobriu, daí a gente conseguiu. Aliás, eu vou pôr a outra aqui, essa música da Via, toca até hoje, no set de vez em quando. A música é de quando? De 97? Não, não é. De antes, é de 94 isso, né? Eu acho que é. Phase 4, Wave 4 Transmission, volume 1, que saiu pela... Tresor. Tresor. Que é um clube super importante pra história do Tecno, né? Sim. Total. Tresor é absurdo. E eles têm o selo deles. Chegamos a tocar lá? Tocamos. Já tocado. Legal. A gente não tocamos na Tresor antiga, que é o lugar que ela era antes. Ela foi demolida, foi demolida, construída uma parte da Potsdam Plath, lá em Berlim, que é super moderna, a parte mais moderna que tem. A gente foi lá e foi na semana que teve o fechamento. Essa questão de pronúncia é muito complicada, né? Mas Tresor é a maneira que se fala. Tresor. Tresor. Alemão, eles percebem que a gente não fala bem, já responde em inglês. A gente continua falando em alemão. Eles continuam falando em inglês, por causa de louco. Porque o cara quer treinar o inglês dele, eu preciso treinar o meu alemão, mas ninguém quer me ajudar, né? É complicada. Vocês sabem que o Patrick, DSP, que estava no Brasil, aí eu falando inglês e ele, fala português, fala português, porque ele queria também treinar o português. Pô, eu preciso treinar o meu inglês, cara. Mas é isso aí, é a mesma parada. Então, mas eu só queria finalizar essa do Jeff News. E aí, o que aconteceu, ele estava fazendo uma apresentação no Berlim dos vídeos gravados pela Sonda Cassini, que foi até Os Anéis e Sartuno e ele fez um relaunce, né? Ele repreensou o disco. Repreensou o disco. Remasterizou ou repreensou? Teve uma apresentação desses vídeos da Sonda e o Jeff Mills estava lá. E daí a gente conhece o pessoal da Tresor. falou, ah, vem aqui, a gente sabe que vocês são fãs, porque a gente foi lá ver a apresentação e ele, assim, super on-lord, falando, né? A gente ficou super tenso. Aí acabou a apresentação, a gente conseguiu, o pessoal lá, a Carola, lá da Tresor, apresentou a gente pra ele. Aí a gente não conseguia falar mais nada, né? Tenso, tenso. Tenso e tal, não sei como que a gente conseguiu tirar foto, ele assim. Exato, exato, exato. Aí, a gente, beleza, vamos embora. Vamos embora. Precisamos ir embora, a gente não conseguia ficar perto. Pode querer. Não. Aí o Max, lá da Tresor, virou pra Davi e disse, imagina, fica aí, toma uma bebida, o Davi pegou, achou um capopinho de champanhe e fez assim, pronto, tchau. Posso ir embora? Não conseguia, né? A gente ficou desesperado, assim, fomos embora mesmo. Não conseguia. Por causa desse lance, né? Por causa do lado, né? A gente tem muito amor à música, cara. Os caras, o cara, ele fez, a gente fez muita festa ouvindo essas músicas. Pode querer, pode querer, pode querer. Então, sabe, momentos, assim, de chorar. Já rolou a apresentação que tava lá um rei desse daí e vocês ficaram tensos. A gente sempre fica tenso. Não, 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 mas... Não, mas é, com esses caras... Por exemplo, lá no Instinto Programa Metrotec, que eu fazia, acho que vocês já... Ah, levei o Dave Clark, não é? Ah, eu tava tocando bem até abrir a porta com o cara. Tô lá, tu, 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 ora que eu vou dar a porta, tu, tu, tu. Pega, pega, o que eu vou fazer? Sempre dá um nervosismo, assim. Não é? E aí o cara já ora, caralho. A gente ficou bem tenso quando a gente tocou na Love Tech em 2004. Em 2004? Em 2004. Entre o Rush e o Dave Clark. Caralho. E a gente teve problemas com o Sound System. Foi, foi disponível. Porque o mixer era 800 na época, né? É, 800. O 64, DJM. Ah, 600. Foi, exatamente, DJM 600, que tinha uma chavinha atrás pra poder levantar o volume. Sim, sim. E como a máquina da Ana não tava saindo o som, pra poder levantar, precisava usar uma chave de fenda. Sim, sim, pode crer. O técnico responsável pela nossa cabine não tinha a chave de fenda. Puta, capa. E pra gente conseguir levantar o áudio, assim, foi uma tensão, porque até a nossa agente, a Tina, pegou e tirou o cinto, assim, eu tenho uma chave de fenda pra usar o pininho. O pininho, pode crer. Absurdo. E aí a gente... Aí já tem a atenção dos artistas que estão envolvidos. E acontece tudo isso, tipo, numa festa com o My Love Tecno, você não vai esperar que isso vai acontecer, né? E aí a gente ia falar com o técnico, o cara fica fingindo que tava dormindo, assim. Ele fez de um pé, assim. Pode crer. Absurdo. Como é que é isso? Aí, bom, a primeira metade do set foi meio complicada. Mas no final, a segunda metade foi... Olha, vou pôr uma que é outra que a gente é super fã, além de um cara super gente fina, mas essa aí é o remix, acho que é de 94 esse disco, é um Planetary Salt System remixando o The Advent. A primeira batida já, né? Fim aquela cara, assim, ó. Olha, 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 olha o produtor, olha, olha o produtor, olha, olha o produtor, né? É. Então, essa... E o The Advent até hoje tá super... Não, ele é o máximo. Ele é como gente, ele é... Pessoa, ele é muito gente boa. E o... Musicalmente, assim, é uma grande influência pra nós. O The Advent sempre foi. Sim, o The Advent participou da própria história do técnico, né? Exatamente. Ele tava em Chicago, quando tava fazendo Chicago Tracks, ele participou, quando tavam fazendo essas músicas de masterização, parte de engenharia, quando ele tinha 16 anos. E aí ele participou também da fundação do R&S, né? Quando ele dormia na casa do Renato... Como é que é o nome dele, Renato? Fund Parler. É, o dono do R&S. É, o dono do R&S. E porque o R&S, quando começou, era uma coisa um pouco manbendo e tal. E aí, tipo, ele dormia na casa do cara pra poder passar o dia inteiro fazendo música. Pode vir pro R&S, fazendo música com o C.J. Bola, né, cara? É. E aí, tipo assim, a própria história da música eletrônica, quando você encontra o cara, você... Acabou. É uma entidade. É uma entidade. E daí você vê o cara super gente boa, sabe? Porque tem outros artistas que não são tão expansivos. Sim, sim, sim. Pode criar. Mas ele é super gente boa demais. Rolou bastante não expansivos com vocês? A gente teve uma péssima experiência, cara, com Kraftwerk. Sério? É, quando a gente tocou no I Love Tecmo de 2006. Seis. E ele tava lá comendo no backstage, né? Todo mundo junto, né? Todos os artistas e tal. A gente disse, você precisa tirar uma foto, precisa ir pra motólogo. Alguma coisa assim. É motólogo, né? Tiet. Eu te amo. Aí ele terminou de comer, tava sossegado. Aí a gente foi falar com ele. Pedindo pra ele, eu não queria te incomodar, mas será que a gente pode... Ele não vai chegar falando assim, ah, porque a gente é do Brasil e tal. Não, não, claro. Porque se pedir coisa... É, eu posso falar que eu, sei lá, sou da Indonésia e pronto, acabou. Entendeu? Mas já... É, é. Mas eu não sei o que é. É. Aí o cara pegou, pôs a mão no chapéu, tava com uma boina, né? É o carequinha, né? É. O Ralf, né? Aí ele pegou, pôs a mão na boina e fez assim, não. Não. A gente ficou sempre chateado. Não consegui. A gente era viciado em Kraftwerk, eu via muito, muito, muito. Aí rolou uns dois anos. Dois anos a gente não conseguiu nem... O que é chato, porque a gente tem um relacionamento muito pessoal com a música, entendeu? E aí, por causa disso e outras vezes, outras coisas que aconteceram, a gente sempre respeita a pessoa que vem, vai tirar foto. Não, para tudo que eu vou tirar foto com esse cara agora. Lógico. Porque o cara passou por alguma coisa. A gente ficou... Da mesma maneira que eu fiquei esperando o momento certo, pra poder deixar o cara à vontade e tal, essa pessoa também passou por alguma outra dificuldade, passar por uma timidez, entendeu? Então eu acho que você tem que respeitar isso, entendeu? Mas olha, eu acho assim, uma foto, ok. Mas tem umas pessoas que exageram. Só isso que eu tenho a dizer. Dá uma mão também, né? Tavam por cima da cabine 50 vezes. Não, já deu uma, tá bom? Eu quero pôr uma outra do Advance, que não é muita gente que eu conheço, sabe? Que ele fez um remix pro New Order. Ah, eu tenho esse disco. Ah, tudo. Você tem esse disco aí? Everything on Green. Nossa produção ali está falando que... Ai, eu fiz... Ai, eu tenho... Ai, eu tenho... Ai, eu tenho... Ai, eu tenho... Ai, rapaz, eu tenho sabido. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Droga na cara. E você sabe a particularidade desse vinil. Ele corre ao contrário. Ele toca do centro. Você toca, você põe a agulha no meio e aí ele vem pra fora, né? É. E é super acelerada também. Você vê... Você vê como ele... É... O povo acha que a gente toca acelerado hoje, mas já era, assim. Essa música a gente pode encaixar na mesma sede. Mas que povo acha que você está... Porque tem gente que gosta do acelerado. Tem, lógico. Tem gente que gosta, é isso que vocês estão falando? Por exemplo, o Mau Mau, quando veio aqui no Batendo Prato, vocês... Tá tocando aí, produção? Tá tudo certo, tá aí, né? Tá rolando? Tá rolando, né? É que tá baixinho, porque vira do YouTube. É que tá ao contrário. O Mau Mau disse, eu falei assim, Mau, você perde gigs porque as pessoas acham, creem que você toca o tecno que você tocava antes do Hells? E ele falou sim. E no caso de vocês, se vocês tocassem um tecno a 130 bpm, vocês perderiam gigs? Eu acho que a gente ia ganhar mais. Olha, eu acho assim... Mas na verdade... Não, mas peraí, você que é o arrisca do casal. Por um momento ia ser difícil, porque as pessoas não conhecem o Pet Duque toca pesado. Então a gente... Vocês já pensaram em inventar um outro nome pra tocar uma outra vez? Sim, a gente tem um projeto. Como vocês têm um projeto... É um projeto que é um... Você me deu umas tracks uma vez, era bem diferente. Qual era o nome do projeto? Na verdade, a gente lançou um selo que se chama DNA Music, que é exatamente... Pode ser. Porque a gente tem o Khaos Records, que é devoto para o hard tech. Que é uma religião, né? E o DNA Music é um selo que a gente abriu pra poder experienciar outros caminhos, né? Por isso que chama DNA, né? Na verdade é Davi mais A, né? Então, mas fala DNA porque é o DNA da música. Se a gente quer chegar no core. A gente gosta de fazer trocadilho com... Que nem, por exemplo, o nosso selo de hard chama Cause Records. Então, é tipo, The Hard Cause... Basta em português chama Cause. Então, tá causando, fica causando na pista. A gente gosta de fazer essas coisas. E o DNA, que é Davi e Ana Music, a música do Ana e do Davi. Só que daí fala DNA... Pode crer, pode crer. Então, é, a gente gosta sempre de fazer essas besteiras. Eu não sou seu pai, mas ainda voltando na história da faculdade e tal, que não foi rolado. Mas quando eu estava falando, que eu ia dizer, me corrija se estiver errado, mas você já não fez site ou fez website, alguma coisa, pelo menos, para o próprio pet do? Era você que fazia arte? É, nós dois fazemos, né? Porque esse DNA também tinha, se não me engano, ali uma arte bonitinha e tal, tal, tal. Porque você mandou tudo ali, um zip e blá, blá, blá. Sim, sim. E aí tinha todo, ou seja, era a comunicação, a música, tudo. Isso, exatamente. E isso faz parte do que você iniciou ali? Ou você já veio com o dom para essa pegada aí? Eu acho que eu vim com o dom. Mas eu também estudei publicidade e propaganda porque eu gostava disso também, de mexer com comunicação e tal. E a Ana, ela fez webdesign? É, eu também. Ah, então aí rola, os logos e tal. Isso. Vocês que estudam juntos? O do pet do foi nós que fizemos. Muito bem, mas a gente contratou para evoluir, porque a gente passou por quatro fases. Exatamente, o primeiro, a gente que criou tudo e eu, o meu último trampo era, trabalhava com web code, né? Internet, programação mesmo. Fiz vários cursos de design também, não fiz faculdade e tal. Pode ferir. Mas a gente se completa, a gente sabe mexer bastante em gráfico, a gente gosta muito de arte, a gente lê revista de arte, a gente gosta... Então a gente, né, acaba pondo tudo... Não, é legal isso, né? Porque hoje se você fosse pagar para um management também, para fazer tudo para você, você ia gastar uma puta bala. E tem uma coisa... E não conseguiria, de repente, inovar tanto, né? Exato. E tem uma coisa assim, é que as pessoas, realmente o management é importante, mas só que você tem que saber fazer sozinho primeiro. Porque você não vai saber pedir para o cara o que é. Pode crer. E até para saber se está sendo feito correto. E você, você, exatamente, não sei analisar assim, porque é claro que um DJ é diferente, porque não é que nem... Tem várias pessoas envolvidas. Numa banda, geralmente acontece isso. Tem um cara da banda que faz o management já, antes de falar, putz, agora chegou um ponto que a gente precisa de um... Pode crer. É, mas foi por necessidade, né? Foi. Porque aconteceu isso, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, é... Quando a gente começou... Vou por outra. Quando a gente começou a tocar, depois de uns três anos, já fechou o Hells, abriu o Love, Tecnova, estava rolando. E aí teve uma invasão de Teck House, uma coisa que muita gente de DJ que estava tocando tecno antes começou a tocar Teck House. E a gente teve muita dificuldade para poder tocar nessa época. E aí o que aconteceu? A gente precisava mostrar a nossa música de alguma maneira. Então a gente inventou de fazer o website. Foi em 2000. Foi em 2001, saiu o website, mas a gente em 2000 falou, putz, porque a gente também viajou para a Europa. E a gente falou que era a primeira vez, que a nossa lua de mel... Ah, foi a lua de mel. Então eu ia perguntar, quando vocês vieram, já era pela primeira vez? É, foi lua de mel, mas não foi em 1999. Não foi para tocar. A gente estava residente na lua. Isso. E foi muito engraçado, porque a gente foi no Death Valley e aí quando a gente falou para um cara, o cara que estava conversando lá em Fins na festa, ele falou assim, a sessão de DJs é, cadê o teu cartão? O cartão? Aí a gente se entassa. Você não tem o website e tal? Precisa se preparar, né? Um pouco mais, não dá para comprar disco e tocar só. Não. Porque tem que mostrar de outro jeito. Ação normal naquela ocasião para todos os DJs. Ninguém tinha comunicação, ninguém tinha nada. Mas já tinha o website, entendeu? E teve uma outra coisa, durante muito tempo, no começo do que a gente tocou, a gente trabalhou meio independente. Sim, lógico. Pagava as contas. Não, não é isso que eu estou falando. Independente de não fazer parte de agência. Pode crer, pode crer. Entendeu? É isso que eu estou querendo. Cuidar do manager, cuidar dos bunkings sozinhos. O bunking era assim, tipo, o Davi, o coitado se matava para falar com o povo, daí eu fazia o contrato e mandava para a pessoa, abre um e-mail, como é que faz isso? Pode crer. Era uma dificuldade, né? Mas aí, é... Mandei o contrato errado, o contrato é você, eu sou contratado. É, então, era meio complicado. A gente trabalhou bastante tempo independente, só depois de um tempo que a gente trabalhou na Smart Bees, né? Daí, né, a gente foi se dedicar mais para a música em si, que é quando a gente começou a produzir, aprender a produzir. Tá. E a gente sempre cuidou da parte de gráfico, nossa, sempre foi a gente que cuidou. Hoje em dia, a gente dá uma... consegue delegar um pouco, já... sabe o que pedir para o designer, assim, por exemplo, o logo do DNA, a gente pagou uma pessoa para fazer para nós. Mas sabendo o que vocês queriam. O briefing é tudo. Exato, exato. Então, ah, muda isso, muda isso. E... Quando vocês foram para... Peraí, eu preciso falar aqui no esquital Tocamos. Por favor. Que é uma... Uma artista que foi realmente muito influente, influenciou muito nós, na época da Loco, inclusive. Sim. O Glenn Wilson. Poxa. Outro também. A gente tem tudo do cara, Heroes, Planet Rhythm, Submissions, Compound. Tudo que você imagina do Glenn Wilson, a gente tem. A gente sempre... O output, né? O que o cara fazia era incrível. Música atrás de música, todo final de semana alguma coisa nova. Essa música é uma das que a gente mais gosta, é difícil de... Não é uma música, assim, que tem aquele breakdown gigante, que é bem... Nossa, que nem a gente conhece. É muito reconhecido. É mais a tool, uma ferramenta, mas é bem a vibe mesmo que a gente tocava na Loco, né? É bem característico também do jeito que a gente toca. Muitas músicas que a gente toca, é mais para a gente fazer, contar uma história, né? Pode querer. É mais uma cor na nossa palheta. Sim, sim, sim. Na teoria, fazem muito do que gostariam, mas vocês também inserem o que vocês gostam de ter influência, de colocar ali no meio do set e vai que bate. Com certeza, sim. Exato. Sempre tem que ter, né? É o do caralho, né? É. E vocês viajaram pela primeira vez, para onde a tocar? Para onde que vocês viajaram? 2000, convidado pelo The Drama. Convidado pelo drama, muito legal. Muito legal. É no Anti World. Anti World, a gente tocou numa festa, era o The Drama, o Geyser, ainda mais os outros DJs lá, o Animatec, DJs locais de lá. A experiência foi ótima. Mas quando eles entraram no som, foi uma coisa absurda, porque depois da gente tocou o Geyser, e o Geyser fez um live PA, e a cabine era assim, dividida em dois estágios, né? Então o Geyser estava fazendo live PA e o David The Drama estava aqui. A gente terminou de tocar aqui, aí o Geyser começou a fazer o live. Aí quando foi entrar o drummer, o drummer ficou tocando por cima do live PA, o pattern play, tocando com máquinas. A 303, a 909, todas as máquinas mais essenciais para fazer uma música eletrônica, os ícones de produção. Sim, sim, sim. E aí, tipo assim, foi incrível. O som que os caras botaram foi muito bom. Essa foi a primeira vez que a gente tocou. Tava tão tenso. Na segunda, ficamos duas semanas lá, fomos tocar essa data, e depois na semana seguinte rolou uma free party, assim, né? Então, ok, a gente tocou no... eram várias salinhas e uma sala... Free party, vamos falar... Não é um squat, não é uma squat party. Não, não, era só uma free party. Não era free? Não era free, não. O drama, ele encaixou, conseguiu tocar para a gente tocar. Não foi aquela que a gente abriu? Do Larry Murchin. É, do Larry Murchin. É, só um system dele, do Larry Murchin, a gente tocou nessa festa. E falando desse povo de drama e tal, você não pode deixar de tocar essa música, que foi muito importante para nós também. a Funky, do Funky Town, do Julia Liberator, 4x4. Essa da música também, assim, marcou muito a nossa vida. A gente já gosta do original, do... como é que é o nome? Lip Sync. Lip Sync. É. E essa música é maravilhosa, assim. A gente gostou muito, tocou demais. É, o Julia com o David The Drummer fazendo engenharia. É. E o... o... o remix ficou absurdo, né? Sensacional. Porque eu lembro, o Drummer me contou, aconteceu uma coisa super estranha, o Julia entrou no meu estúdio e ele falou, eu preciso fazer um remix do Lip Sync e tal. Não, hoje a gente vai fazer isso. Aí a gente fez e ficou legal, sabia? Adoro. Aí depois a gente ouvimos, nossa... Ficou demais, né? Ficou demais. Tivemos aqui há duas ou três semanas, Iron Liberator. Adoro. É uma coisa que você vai ouvir na rádio, vai porque você ama mesmo, e os caras defendem esse estilo mesmo. É isso aí. É muito bom. Ó, e quando vocês partiram já, posso dizer, apadrinhados pelo Brush, tá? Quando foi? Que ano foi isso? 2002. 2002. Então a gente fez uma turnê de... Foi duas semanas, cinco datas e duas semanas. 2002. Nós estamos falando de dois anos pra frente, já tinha uma comunicação, um PetDool bonita, já tinha o site, já tinha o adesivo. Sim, mas não foi por isso que o Rush entrou em contato. Não, não, sim, claro que não. Não, mas já tinha, sim, sim. Chegou lá agora, pediram o cartão, o cartão, o adesivo. É, já tinha tudo. Muito bem. Muito bem. Exato. O que você quer? Vai, fala. Com certeza. Mas foi absurdo, assim, porque rolou o circuito, né? Sim. O primeiro circuito que foi o Chris Liebing, daí a gente não tocou, a gente tocou na piscinha de fora e a gente fez. Lembra? Foi num galpãozão. Isso. A gente não tocou Tecno nesse dia, foi set de elétrico. Sério? Foi uma pista de elétrico. Não, não, não. A gente fez o set de elétrico, mas tocou todo o pessoal do Pulí. É, a gente tinha um certo, tentamos fazer um coletivo de, sei lá, pessoas envolvidas na noite, não só de DJs. Pode crer. Tinha nós, tinha o Alex Miller, que era o irmão do George Active, é o irmão do George Active. Exato. Tá vivo. Exato. Não matamos ele. Não matamos ele. Não matamos ele. Não fui eu que matei dessa vez. O DJ Doctor. O professor, quem mais que era? O Metal Gil. O Metal Gil. A gente tinha um pistinho de fora com o elétrico. afrodescendentão. Como que é que fala? Afrodescendente? Afrodescendente. A gente falou assim, olha, antes de ir embora ele queria encontrar vocês. Vamos. Vamos conversar. A gente já super tenso. Meu Deus, o Rush. Meu Deus, como que a gente faz? A gente tem um monte de disco dele, tenso. Aquela coisa assim, ai meu Deus, será que ele assina? Exato. Exato. A gente tem essa viagem da assinatura. Autógrafo. Autógrafo. É. Aí a gente foi lá, ele falou, ele é super time do Rush, como pessoa ele é super... Sério? Ele é. Daquele tamanho, se monta tudo e é super time. Descendente gigantesco, né? Dois metros e dez de altura. Ele é super time. Eu não acredito. Mas ele falou que tinha gostado mesmo e depois a gente falou, tá, beleza. Aí depois aconteceu que eu fui selecionado pro Red Bull Academy, Music Academy, que inclusive era pra acontecer em setembro e só que caíram as torres, infelizmente. A minha sessão... Era pra ser em Nova Iorque? É, sessão... Bem na época mesmo, fazia, faltava, ia faltava, acho que uns quatro dias pra eu ir pra lá. Foi cancelado isso, né? Claro, por motivos óbvios. E foi lançado pra Londres. E daí o que aconteceu? Quando a gente se encontrou com o Rush, ele falou assim, não, olha, vai ali, aqui é meu distribuidor de disco. Imagina. Deu a mina pro... Pro mineiro. Deu, 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 deu. Deu a plantação de banana pro macaco. É, exatamente. Daí a gente foi com o The Drama, com o... Fomos lá, fui pra Londres, participei do Red Bull, mas aí a gente foi pra lá, nessa distribuidora. Pegamos... Nossa, nunca tinha entrado... Pegamos o Get On Up, cara. Pegamos a Get On Up lá. Pegamos a Get On Up, remix do Chris Liddy antes de sair, seis meses antes de sair. Caraca. A gente pegou um monte de disco lá, claro, né, ficamos desesperados. Nunca tinha entrado, nunca tinha entrado no distribuidor de vinil, de técnico. Na Alemanha ainda. Não, em Londres. Em Londres ainda, pronto. E daí foi, daí depois a gente recebeu o e-mail da Tina, e daí a gente foi, o pessoal gostou de nós, mas daí eles falaram o seguinte, a gente quer que vocês façam uma coisa diferente, então vocês podem trocar só em quatro? Quatro pratos, né? Não de quatro. Vamos tocar de quatro, vamos lá. Não, pera, pera um pouquinho. Calma aí, o que que é? Aí a gente fala, ah, beleza, vamos aí, porque a gente fazia, a gente tocava no Love, a nossa Residência era a quatro toca discos, mas a gente normalmente tocava desse jeito, era um back to back. Uma vez eu, uma hora eu, uma hora da vida, depois a gente fazia um back to back e tal. E depois, assim, o pessoal gostou mesmo. O Brasil estava super, como é que fala aí? Hypado. Hypado. Porque tinha o Renato Koi, né? O Renato Koi tinha acabado de lançar o pontapé. Tinha já o Mark que já era estourado, mas era do Drum'n'Base, mas o pontapé. Tava todo mundo olhando pra cá. Pode querer. Tava explodido mesmo. O Renato foi pra lá também, antes de nós. E daí o povo ficou super aberto pro nosso solo. E é isso. E o Tecno, esse boom, durou bastante tempo aqui também, se a gente for levar em consideração, né? Levou bastante tempo. O Hard Tecno, olha, a gente viu quando tava, assim, super explodido. A gente viu o Rush tocando pras pessoas. Mas é que, assim, não é que ele enchia a casa, ele virava de ponta cabeça. Sim. Pode cantar. As pessoas pontavam bananeira vendo ele. É verdade, é verdade. Era absurdo, cara. E a gente viu isso com esses próprios olhos. Muito legal. Só porque eu não posso deixar de tocar um estilo que foi muito importante pra nós. Porque no Red Bull Academy, nós tivemos o prazer de ver o DJ Godfather pela primeira vez. E a gente não conhecia. Se conhecia de set e tal, e a gente viu... Na verdade, a gente tinha um álbum duplo do Space DJs. Uma compilação mixada pelo Jamie Bismarck e o Ben Long. E eles misturavam... O set do Jamie Bismarck tinha música do DJ Assault, que é o que a Ana vai mostrar agora. Mas também tinha do DJ Godfather. E a gente começou a descobrir por causa disso. Porque o DJ de Tecno foi lá e botou no set de... Porque é Ghetto Tecno, não é Tecno. Que é uma música que é 150 bpm. Que inclusive tem muita gente que acha que o Underground Resistance e o Detroit Tecno é o Ron Atkins e... É só isso. Não. O que é o underground mesmo de Detroit é a Ghetto Tec. Real Detroit. É, e a gente, assim, já conheceu um pouquinho, mas a gente viu o cara tocando na frente, assim, e falou assim... É absurdo. Como é que é isso? Em dez minutos o cara toca, tipo, umas dez músicas. No mínimo, quinze. No mínimo. Back to back. Essas coisas daí. Inclusive, sempre vira e mexe, rola umas coisinhas dessas aí no meio do set, que a gente gosta e tal. Até hoje a gente compra essas músicas, né? Com certeza. Show. Faz um BG aí. Quem é que faz a coreografia das danças aí? A música. Inventa na hora. É a música que faz. Tem uma música. A gente é dominado por ela. Tem uma amiga nossa que definiu o Davi perfeito. Falou assim, o Davi sabe interpretar muito bem as músicas. É música com legenda. Muito bem. Oi, Davi. Curso de teatro nunca fez. Poderia. 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 Você sabe que quando eu fazia essas festinhas na casa da minha mãe, dos meus pais... Ah, rolava também as festinhas na casa? Eu tô gravando lá também. Era o DJ da casa, né? Sim, sim. Pode crer. A chapa que era DJ da casa terceirizada. Não, é em casa mesmo. É em casa mesmo. Aí teve a época que saiu o Vogue da Madonna. Pode crer. Eu gravei o videoclipe dela no Fantástico. Caralho. Aí eu assisti três vezes em slow motion. No dia seguinte já sabia a coreografia. Aí tocava, botava a música, fazia o meu irmão. Inclusive a gente subia... Tinha um mezanino, né? Onde a gente botava os tocadiscos. E aí a gente fazia a coreografia do Vogue. Na frente de toda a família e tal. Enfim. O tempo mudou. Ainda bem que você mudou também. Porque senão nós estaremos vendo aqui a versão Anitta Hard Tecno aqui. Que que é isso, Anitta? Ia ser foda o... Ia ser foda o Davi fazendo... Prepara, prepa, 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 prepa. Prepara, para, para, para. Vai, para. Vai, para. Daqui a pouco você ouve lá. Quando você estiver lá fora. Não vai lembrar de mim, hein? Não vai lembrar de mim. Foi a próxima música, senhorita? Eu ponho tem que pôr essa aqui também. Mas todas as músicas aqui, a Ana falou assim, tem que pôr. Não teve uma ainda que ela falou, essa eu vou pôr. Essa aqui, olha, rolava muito também na louca. É a cara da louca. É a cara da louca. Thomas Crome. Que faz parte do movimento sueco, né? Ele é sueco, com a Dom Baird, o Ebuca, o Lequebuche. E o Thomas Crome é o Primo Torto. Eu vou até dar uma avançadinha. E que ele já é lá de trás também, né? É super produtor, cara. Eu avancei um pouquinho para eu já entrar na... Tá. Aí, ó. Essa daí, acho que a gente pôr a cara da louca, mas aí é essa vibe. Pera aí, foda, né? Ah, cadê? Tá vendo? Calma, calma, vou. Pera aí, tá chegando. Atenção, minuto. É que são momentos de mixar, né? Isso, isso, isso. É a introdução. Muito deposo. Não, né? Você já rolou... Você já rolou? Vocês já tocaram em algum revival, assim? Nessa pegada? Não. Que pudesse fazer isso e tal? Não. Nossa, ia ser... Mas sabe que assim, ó. Esse ano a gente fez... Eu fiz... No meu aniversário, a gente tocou num barco. Uma festa meio pequena. Que legal. Num barco. Tipo 4 mil pessoas. Não, imagina. Não, era pequena mesmo. Era 250 pessoas o barco, mas mesmo assim... Tinha três pistas no lugar. Você acredita? Não, eram duas? Barquinho, tipo... Só duas estavam abertas. Barquinho. É, mas era... Mas era pistinha pra 50 pessoas. É, não. É verdade. Tinha uma parte aberta e tal. A gente fez dois sets. Um de tecno, sem ser partido. Robótica, Miss Behavior. E daí a gente fez uma sucessão lá. É que inclusive esse é o nome do nosso projeto paralelo. Até mudanças, né? A gente não sabe bem. A gente não sabe bem. Mas por enquanto é robótico e Miss Behavior. É. Muito bem. Aí a gente fez uma sessãozinha de tecno low, BPM. A gente compra também essas músicas que a gente gosta. Mas no meio a gente misturou um monte de música que a gente tocava antiga. Porque a BPM é meio... A gente não toca assim 128, mas 130. Meu, deu pra encaixar um monte de música assim. Foi bem legal. Adorei, adorei. Mas não foi revive. Foi meio misturado, vamos dizer. Você falou do aniversário. Agora vou fazer um jabá aqui. Eu não sou truxa, né? Vou pegar aqui a onda, né? Exatamente. Porque eu tenho menos fã, mas de repente posso ficar famoso agora também. Uma vez o senhor Davi mandou uma mensagem para mim. Diz que é o aniversário da Ana e estavam ouvindo um set de mil dos anos 80. É verdade. Mas eu fiz um set na Tecno Rude comemorando 40 anos e toquei 40 músicas em uma hora. Perfeito. E aí começa com, por exemplo, Craftwork. É só um trechinho que já vem com Avalanche, com Carola e já vai indo, indo, indo. E a cada fração de segundos, que é o tempo que o cara te ia dar uma mijada. Não fudeu, essa é foda. Ele lá pegou uma CV, caraca. Vou passar pra vocês o livro também, que é um negócio... Eu já baixei, cara. Esse, esse. Você já ouviu esse? Lógico. Você já tinha acompanhado sua fã, mano. Que legal. Fô, que legal. Agora fudeu. Não, aquele de 80, 90, de clássico que você fez, a gente passou pros nossos amigos. Eu tava usando esse, aberta, né? Foi fazer a porta com o Hells, né? Que legal. Eu não consigo parar de ouvir, né? É absurdo. É muito bom. Mas você fez três, né? Ah, fiz um monte, né? Porque eu tentando, a sorte... Olha, deixa eu falar um negócio pra você. É... E o lance dos fãs ao contrário? Porque vocês tem fã pra cacete. Inclusive, vocês influenciaram muita gente. Tem ali um trouxa ali que eu não vejo a mentira ali, ó. Só um amigo ali. Vocês influenciaram muita gente. E o momento Tiet com essas pessoas? Tem algum momento Tiet mesmo de devoção? Olha, você... Da mesma forma que você esteve ali do lado do Juan Atkins, por exemplo. Rolou assim? Algumas histórias assim? Olha, a gente recebe... Porque vocês... Vocês transformaram muitas pessoas, né? Vocês transformaram muitas pessoas. A gente recebe umas mensagens, às vezes, que é tipo carta de amor, né? Ah, é foda. Você dá até vontade de chorar. Mas você tá falando de brasileiros ou de gringos? Porque... Depois eu vou perguntar pros gringos. Mas de brasileiro. Porque, inclusive... Digno também. Porque depois que vocês chegaram lá... Enfim... Aquela primeira turnê com o Rush foi só um aperitivo. E depois, estando... Morando ali, né? Porra, mudou a figura. Viraram artistas internacionais. Isso que é bom. E aí? Então essas cartinhas rolam tanto de brasileiros quanto dos brasileiros. Isso é muito legal. Sim, sim, rola. Porque é foda, né? O Juan Atkins influenciou nós, mas vocês também influenciaram outras pessoas. Essa responsabilidade é foda. Vocês têm ideia disso? Olha... Eu procuro não pensar nisso. Porque eu acho que assim... Eu só sou um instrumento. Exato. Pode crer. Como o Mau Mau também foi. Entendeu? Ele também, de repente, não sabe a responsabilidade que ele teve em cima disso, de você e de mim. Ele sabe, sim. A gente já falou isso. É foda, né? É... Mas é... Que nem o Davi falou, entendeu? A gente procura... Vamos dizer assim... A gente é muito agradecido pelas mensagens, pelo suporte que a gente tem nos nossos fãs. Principalmente que mesmo... Às vezes... Nesse momento o rádio técnico não é tão popular como alguns anos atrás. Mas mesmo assim quem gosta, gosta mesmo. E eles que nos dão força. Sem os nossos fãs... A gente ficava tocando em casa, né? A gente não... Pelo menos a gente tem um ou outro. Isso é verdade. Isso é. Que caralho. Se ninguém tá gostando, eu toco pra ela, toco pra ela. Boa! Exato, exato, exato. Com certeza. Mas a gente se ajuda bastante. Isso que é importante, né? Porque tem que ter esse feedback, né? Atrás de um grande homem, uma grande mulher, essas palavras e tal, né? E aí... Vice-versa. Agora você mandou muito bem. Eu acho. Olha, Daniele, você tem que valorizar aqui. Mas é super valorizar. Claro. Ó, que música que você colocou aí? Que você tá colocando aí? É, mais uma que não pode faltar. Eu queria colocar essa porque tem muito a ver com a história do Pet Du. Essa é. A história de tocar em quatro tocastículos. Você escolhe mais três aí porque a produção ali, o satélite já tá chamando. Escolhe mais três aí depois dessa. Então vamos lá? Então chama do Mr. C, chama Because. E é uma música super linda, enfim. Mas representa muito além dela mesma, da beleza dela. Porque foi uma época que a gente não tava tocando, a gente não tinha muito dinheiro. Foi uma época que a gente... Foi o único disco que a gente conseguiu comprar naqueles três meses que tava rolando o lance de que o Tech House tinha invadido o São Paulo e... Pode querer ninguém gosta mais de tecno e raro de tecno. É lenha. É lenha. É lenha. Deus nos acuda a lenha. Exato. E... Mas assim, em relação ao jeito que a gente toca, influenciou muito porque a primeira vez que a gente viu alguém tocando em quatro braços enquanto tocar disco foi o Mr. C. É ao vivo. Porque a gente viu ao vivo. A gente sabia que já existia alguns Space DJs. Pode querer. Mas ao vivo a gente viu o Mr. C e o Bouchoaca tocando no clube base. E o Mr. C fazia um MC em cima, eles tocando em quatro. E a gente falou assim, nossa... Olha que legal. Super divertido. A gente falou assim, nossa, a gente precisa fazer isso. Já rolou uns experimentos MC aí também, não? Sim. No primeiro MC aí. Fala aí. Ah, é do MC. É, mano? Quem que era o MC? É Davi, é lógico. Ainda bem que era naquela época. Agora MC Davi ia ser foda. Já vinha com o Davi com o MPC aí, velho. Ia ser... E a Ana dançando. Puta, meu. Não, eu não sou péssima bailarina, não. Então o Davi ia ter que fazer as tuas partes. É, não. Mas não foi o MC, porque eu usei o megafone. Convocou o Zezinho. É, não foi. Eu não fiquei fazendo MC em cima da música. Pode só pegar. E no final eu peguei o megafone e fiquei falando em espanhol com a galera. Ó, foi só isso. Muito bem. Olha, ia fazer uma pergunta muito legal que eu esqueci, sabe? Mas essa música que é muito importante pra gente. Você falou, chegou a falar? É, o Because. Isso, falou. Mr. C, blá 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 blá. É, ela é muito linda. Como o Davi falou, a gente não tinha grana nenhuma, sabe? A gente conseguiu comprar esse disco que a gente ouviu na loja. Falei, ai putz. E fez tanto sentido pra aquele momento. Aquele momento fez muito sentido pra nós. Sim, sim. Quando ele tocou, com os quatro que não tocando o disco, a gente levou esse disco pra ele assinar. Assinar, claro. Tem que ser. Mas é legal porque... E ele escreveu isso. Ele escreveu, because I care. I care. Mas eu acho legal esse lance da valorização, de valorizar o artista que você gosta, porque a forma que vocês estão aqui, vocês já deram nomes de algumas pessoas que foram importantes na carreira de vocês. Porra, eu acho que é isso que o mercado precisa. Eu acho que é isso que é o legal, não é? Tal qual a Circuito foi muito importante na vida de vocês. Tal qual o Rush foi importante na vida de vocês. E lá atrás, essas outras pessoas que vocês também comentaram. Eu acho que é sempre bom a gente reverenciar essas pessoas que foram importantes pra gente, não é? Quando que vocês sacaram que fudeu o Brasil, let's go. Quando rolou o final. Sorry, fudeu, let's go. É bom na vida de mundo. É mesmo. Quando rolou o lance do Tech House, qual que é? Não, não. Não, não, foi depois, né? Não, porque aconteceu o seguinte, depois que a gente foi essa primeira vez com o Rush, a gente voltou pra Europa uns 10 meses depois. E daí, assim, meu, já passamos um mês inteiro lá. E daí foi super legal, o pessoal bem aberto no nosso som. Daí a gente já volta pro Brasil, passa três semanas. Vai pra lá, fica mais três meses. Daí a gente começou a ficar muito mais tempo lá. Infelizmente, quando a gente voltava pra cá, a gente não tocava, entendeu? Então a gente já não tinha as nossas residências, a gente perdeu, a gente tinha um programa... De rádio, que vocês passavam os meninos. É, daí lá, não quer, se não são vocês, não vai ser. Então a gente perdeu o programa de rádio. E tem um ditado que é o seguinte, se você não é visto, você é esquecido. Pode querer ver aqui no Brasil, mas você não é visto, não é lembrado. É, exatamente. Aí o que aconteceu? Quando a gente veio, teve uma vez que a gente voltou pra cá, assim, ficou uns dois meses, a gente só tocou a um gerente, residente, em teoria, cara, no lobby. Tocamos lá pro Bordeaux, pro França? Tocamos lá no puteiro. Foi naquela que tava 800 mil graus lá dentro? Que tava caindo o cupim. Não, não, essa foi na Augusta, essa daí foi sensacional. Foi pra caralho, cupim na cabeça, não sei o que, é do França. A festa foi muito boa lá no... Lógico que foi. Não essa, mas uma outra do França. Também foi, é, a Rebordosa era boa. E aí a gente falou assim, porra, cara, a gente acabou de tocar no Love Tecno, entendeu? Tô, um monte de festa, tal, chegava aqui, a gente ficava meio deprê, porque o povo não tinha espaço, assim, mais pra nós, entendeu? Aí a gente tinha uma casa lá, alugava uma casa lá, tinha que manter minha casa aqui, porque eu tinha meus quatro gatos. Ficava nesse vai e vem, porque a gente não queria se mudar. A gente tava falando, a gente jurava que conseguia fazer uma temporada na Europa e voltar, passar três, quatro meses aqui. Só que cada vez mais a gente ficava três meses lá, ficava dois meses. Aí depois a gente ficou quatro meses, ficou um mês aqui. Aí, tipo, não tinha mais cabimento, então a gente decidiu. Na verdade, precipitou a decisão, porque a gente pensava que a gente ia conseguir prosternar mais seis meses. A gente falou assim, não vai, não vai dar. Vai ter que ser agora. Exatamente, daí a gente... Aí tchau. Fez as continhas, nem precisou, só pagou. Pegou os gatos, fez todo o processo. Fudeu o Let's Go, é. Pegamos todos os gatos e vamos embora. Vamos embora. Pega mais uma música aí, então. Quanto você quer essa aqui? Vamos pôr o tecno mais bonito de todos os tempos. Jura? Essa daí foi pra nós, na nossa opinião. Essa é quando a gente foi, viajou pra Europa a primeira vez como lua de mel. Lua de mel, claro. Depois de cinco anos que a gente tava junto, a gente foi viajar. Aí a lua de mel, como é que foi? Conta. Na loja de disco, né? Foi. Porque a gente teve a oportunidade de visitar a França, a Inglaterra, a Holanda. A gente só fazia a loja de disco. A gente só ia na loja de disco. Foi um, dois, três, museus. Vocês querem visitar a torre? Torre o caralho, meu. Onde é que é a loja aqui? Onde é que tem? E a gente voltava, porque tem essa viagem, né? Filha, tira a foto da torre. Mamãe, comprei aqui a pó do Undo. Como é que fala? Cartão, né? Cartão. Eu não tirei foto. Então, acontece assim, que daí a gente foi pra Paris, mas em Paris a gente descobriu que chegava disco toda segunda, quarta, então a gente ia lá toda segunda, ficava ali esperando. Fomos em todas as lojas que a gente sabia que tinha. E esse é um dos discos que a gente trouxe dessa leva. Exatamente. Porque a gente voltou, a gente tava Residente na Loja, tocamos com 100 discos novos que a gente tinha acabado de trazer da Europa. Nossa, foi demais. Foi, foi tudo. E essa daqui foi a melhor dessa época. E essa música tava explodida no verão. Todos os DJs tocavam, porque a gente foi no Dance Valley, a gente foi no Cirque d'Anne Antuépia, tivemos uma oportunidade nessas super festas e todo o DJ de tecno tocava essa música no meu set. Tocava essa música, Night's Out of Deja Gourba. Night's Out of Deja Gourba, DJ rolando. Night's Out of Deja Gourba, DJ rolando. Muito bem, hein? E essa daí, assim... Tem duas músicas rolando? Epa, pera, pera. Exato, exato. Olha, esse momento aqui do Todo Dia Já Sambou foi apenas uma homenagem aí a Cláudia Sef, grande amiga, que tem vocês lá também, mas é que ela lançou dois aqui. Vamos lá. Vamos lá, desculpa aí. Rewind. Rewind. Aí sim. Isso, mano. Desculpa aí. Desculpa aí. Não é mixando, ela tá tocando Daitanes aqui. Tem dois playlists. Isso, exato. Vocês fizeram dois playlists ou é porque... Não. A gente organizou o que a gente tinha dentro da máquina e o que a gente não tem, porque a gente só tem vinil, a gente pegou do YouTube. Então a gente preparou ali. Boa, boa, boa. Eu não ia trazer meus vinil. Né, mano. Em resumo, o que eu ia falar e complementar ali o lance de vocês terem viajado, um cara que é DJ e a menina não é DJ ou que de repente um casal que tem filho ou que não sei o que, várias coisas não tinham ali pra... de repente, ai, não vai rolar, né? Quer dizer, vocês já estavam juntos, os dois são apaixonados, viciados por música. Facilitou a parada, não é? Facilitou muito. E creio que não há arrependimento exatamente porque abriu um leque de oportunidades. Qual o país vocês não tocaram ainda e gostaram de tocar? A gente queria tocar na América do Norte, com certeza, né? E tem vários ainda, né? Eu quero tocar em outros lugares da Rússia. A gente pôde tocar em Moscou uma vez, mas... Algum fato inusitado nessas gigs aí, chegando no lugar? Sim, Moscou, o DJ que tava tocando antes da gente, tacou fogo no prato. Tacou fogo no prato. Tirou o feltro. Tirou o feltro, tacou fogo no prato. Pôs um líquido de isqueiro, tacou fogo. Você tá brincando, né, meu? Aqui é foguinho na champa, tá sabendo? Como é que é? Ah, tô sabendo, o Alex plantou. Exatamente, fogo na champa. Tem uns que tão fogo no rabo e tem uns que vão logo mais soltar fogo na água porque não tem mais água em São Paulo, então... Garrafa de água chegando ali pra mesa 3. Vai ter foguinho. E foi engraçado também nessa festa de Moscou porque o rapaz, né, o promotor que nos contratou, mandou uma foto. Você só sai do aeroporto com essa cara, com essa foto, não vai com mais ninguém. Ah, manda a foto do cara que vai buscar vocês. É, porque existe uma história, eu não sei se é verdade ou não, mas parece que o DJ Surgeon foi sequestrado na... Sério? Com outro promotor. Com outro promotor. Pra tocar na outra festa. Você tá brincando? E tocou, ficou num quartinho escuro, como se fosse sequestrado mesmo. Se fosse sequestrado. Põe no carro, vai, toca agora. É assim, cara. Então a gente já sabia dessa lenda. Daí o promotor falou assim, olha, só sai do aeroporto com esse cara. Com esse cara, isso. E aí cara crachá, rolou lá. Eu acho que é verdade. Eu acho que você não é você. Ele mesmo. O Murphy citou um caso que ele chegou num lugar, saiu do aeroporto, a gente tava em guerra, tava tudo destruído, entendeu? A Ucrânia. A Ucrânia. E aí fudeu, meu. Mas rolou alguma situação assim, não? De perigo assim, não. De perigo, não? Não. E de promoters errados contratando atrações? Não, acontece sempre, né? Sempre não. Por exemplo? Não, às vezes a pessoa não sabe... Tocar depois de Paris Hilton? Não, isso aí não rola. Mas já rolou alguma situação muito parecida, num sentido assim, não. Foi sempre de boa. Aquela vez que a gente tocou no... Aquele lugar que tinha um globo de disco bom que era status quo. Ah, mas esse aqui tem... Faz tempo, né? Usina Royal? Usina Royal, isso. Botaram a gente pra tocar num lugar super comercial. A gente era pra fazer set de duas horas, tocamos 45 minutos. Tiraram a gente do som. Tiraram. Eu tava tocando no meio da... Era uma cabine que era um palco. Era uma cabine. Aí a Ana tava tocando assim, num cantinho. Não, a gente falou assim, não vai dar pra tocar desse jeito. Então a gente fez um back to back. É. Porque os pratos que os cara tinham arrumado não eram... Era assim, o Davi aqui, eu tava assim, tipo, a 6 metros. Entendi. Não tem como. Do lado da curtinha. Não rolava interação, não rolava nada. É, mas tiraram a gente do som. A gente pegou leve, a gente tocou assim, deixava a música correr, deixa os breaks. Não teve jeito, tirou. Não teve jeito. Teoricamente, a mais baba que tinha. Não sei se eles tiraram pra mim. Mesmo assim, não aconteceu. Mais acessível. Mas o... Conheço muito isso, hein. Já fazia uma dor. Foi bem chato, cara. Porque tinha um cara que tava com a perna quebrada, que tava levantando a amuleta. Assim, no meio da pista. Vai, Betidu! Acho que só tinha ele, né? Acho que era o povo de Paulínia, que era o interior, essa peça. Acho que era em Campinas, essa, se não me engano. E era um povo... Ah, foi no Brasil, isso? Foi no Brasil. Foi no Roial. Foi no Roial. Mas quebraram a perna desse cara antes? Não, não. Porque falaram que ele curtia o Hard Tech. Que quebraram antes e aí ele tava falando... Mas foi essa galera de Paul... Paulínia? Mas eles chamavam galera de Paulenha. 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 E a galera da Lenha não era. Eu não sei se era do Martelha. Não era a galera do Martelha. E a galera da Lenha não tava lá. Não, tava só esse grupinho. Porque no interior sempre Ascaba, a Limeira, a Campinas. E fora? Rolou já alguma gig estranha assim? Porque aí a agência já é mais... Já entra mais do meio. Ou ali também. Focalizado, a gente não teve péssimas experiências assim. De tudo aí lá, indo aqui fora, que não tem nada a ver com a discussão. Porque aqui, às vezes, o agente, ele se foda, né? Aqui no Brasil, alguns agentes que se foda, manda o artista pra lá. Não, amiga, legal, vai lá, é mil, cinco, cinquenta mil. Mas não sabe nem o que toca. Aí o artista chega lá e se foda. É, o promotor vai lá ver, ó, mil likes. Ah, beleza, vamos lá. Chama esse cara aí, beleza. Tem muita gente que vai ver. Me ouviu. Eu toco uma música diferente, acho que é legal. Vai ser uma pegada de tal, não sei o quê. Mas enfim... Boa música. Vamos tocar mais uma. Pelo amor de Deus. Vamos tocar... Tocamos bastante essa aí, hein? E aí? É... A gente não tem como não falar do Chemical Brothers, que foi, pra mim, pessoalmente, assim, mas eu acredito que a Ana também concorda comigo. Foi o melhor Live PA que eu já vi em toda a minha vida. Aqui no... Via Funchal? Não via Funchal. Não via Funchal. Pode dizer. Porque no estádio foi uma bosta, né? Ah, eu não sei, eu não vi. É, eu fui. É. Não, não por eles. Pela produção que não... Não, mas no Funchal foi absurdo. No Funchal foi foda, né? É, isso não foi. Tudo demais. E é uma pegada foda mesmo, né? Os caras... É, porque os caras tocam vivo mesmo, com as máquinas e tal, né? Precetado, toca fita, nada. Muito bom. A gente foi impressionado, a gente já gostava do Chemical, né? Uma energia absurda, né? É. Inspiração do Live PA do, veio deles também. Não, não. Mais ou menos, não. Fala aí. Não. Não, não. Dentro das possibilidades. Até porque... Eu gostaria de ter aquelas imagens que eles têm, maravilhosas. Nós não chegamos nesses. É, a parte visual foi demais. Foi, né? Inclusive, colaborou pra tornar o lugar uma igreja, né? É, parece ser um... Todo mundo rezando no final, senão... É maravilhoso o chemical, né? Já rolou alguma ideia de colocar o visual também no nome de vocês? Claro. Sim, mas como a gente não tem música que é tão estourada como o chemical, a gente não tem tanto respaldo de clube pra conseguir ter o espaço pra poder colocar isso. Não, mas na questão... E o dinheiro também, né? Pode ter. Mas na questão... Na questão vai entrar um cara na frente da câmera aí de bebida aí. Vai, Alex. Pode passar aí. Deixa aqui é tudo. Aê, velho. Obrigado. Então, mas na questão... Ah, vamos criar algo. Não, a gente tem em mente, sim, mas é que daí isso a gente... Vamos dizer assim... Existe um custo extra. A gente vai precisar de uma pessoa a mais pra cuidar disso. Edu já é um custo extra pra algumas agências e alguns do cara, né? Já dificulta um pouco pra chamar a gente a tocar também, é verdade. Essa já era uma dificuldade que tinha aqui no Brasil, né? Ah, tem que pagar hotel pra dois, duas passagens e tudo mais. Então você coloca a banda, o escambau, né? Sem contar que às vezes alguns agentes, né? Não sei, me corrijam, né? Às vezes os agentes pedem mais coisas que os próprios artistas, né? Sim. O artista pede o camarim assim, assim, assado, mas não era pro artista, não, não. É pro motel, é pro cara. Com certeza. Até os próprios meninos da circuito falavam que, ah, não, não estamos trazendo fulano porque ele quer trazer ele, o namorado, o cachorro, não sei o quê, babagai, bababá, primeira classe... Exatamente. E às vezes rola isso, né? Exato. Vocês, vocês têm alguma... alguma... alguma coisa no contrato, no rider que... Sim, claro. Refeição vegan, porque somos vegãs. Muito bem. Tem sempre providenciado. A gente, é... sempre prioriza o sound system. Certo. Porque o povo não entende porque a gente pede seis toca-discos, dois... Ah, não pode ser com quatro. Uns anos não pode, mas a gente tem um show legal, quer uma performance bacana, põe o seis. Então, a gente prioriza esse daí, o som, a nossa refeição vegan e a gente pede um hotel que seja limpo. Boa. Não precisa ser aí. Não precisa ter estrelas, precisa ter limpeza. Não, não. Mas é que quando vem a estrela, quando a gente pede, por exemplo, quatro estrelas, né? Em muitos lugares, na Holanda, algumas quatro estrelas é tipo... parece um, dois estrelas em qualquer outro lugar. Sério? Porque o lance da hotelaria é assim, você precisa ter um telefone na cabeceira da câmera pra você já ganhar uma estrela. Então tem algumas coisinhas assim, a toalha, você precisa ter toalha ou precisa ter um frigorado. Exatamente. Mesmo que esteja vazio. Entendi. Aí ganha estrela, entendeu? Algumas vezes, alguns hotéis abusam disso e tal, mas a gente sempre pede um hotel quatro estrelas porque a gente... Tem umas baratinhas andando... Vai ter uma certeza de que pelo menos vai estar limpo. É, a gente pede isso mesmo porque, que nem o Davi falou, por exemplo... Mas já rolou algum, ah, não, vamos tomar essa porra porque... Pelo na banheira, cabelo na banheira... Cortina suja, cheia de pó... Sério? É... Acontece, né, infelizmente. Sem ter água quente no banheiro, ardendo 41, 2 de pé. É, mas tem uma outra coisa que a gente evita, a gente evita também viajar com companhia aérea low cost. Sim, pode crer. Só que quando é caso muito, tipo, estremado mesmo, a gente evita porque a gente não gosta. Vocês já tiveram problemas? Sim. Ah, sempre tem. Disco no banheiro. Não, não, não. Disco no banheiro. Não, não, não. Disco no banheiro. O lugar é, desculpa, é impróprio. Entendi. Você entrar numa EasyJet não dá, cara. É terrível. Rionaire... Rionaire é péssimo ainda. Eles fazem de tudo pra você... Tudo assim. Daqui a pouco eles cobram um ar que você respira lá dentro. Exatamente. Entendeu? Eles querem cobrar um pound pra você ir no banheiro. Tem cinco de coisa a gente evita mesmo. Aí toca a luzinha, senhora, o senhor soltou um pão cinco pounds. Não é? Então... Rionaire é péssimo. 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 Os próprios commodities não são sérios. É, exato. Os caras vão dar qualquer coisa. Mas não tem nada de cabeludo aí nessas exigências também, né? Não. É de boa, né? Eu acho que é, sei lá, o som, a comida, né? Tem gente que pede flores brancas, toalhas, toalhas, 13 dúzias de bananas. É, eu tô ligada, mas não é o nosso caso. É de boa, né? E o lance do veganismo? Veganismo. E já rolou alguma situação atemporal de, de repente, o cara querer não ter lido ali ou levar vocês pra lá? Uma semana, duas semanas atrás, o cara chamou a gente pra tocar na Espanha e aí falou assim, olha, vocês querem comida vegana, então o restaurante tá preparando uma comida vegetariana pra vocês, né? Vegano. Aí mandou o menu, assim, né? Primeiro prato, tipo... Não, menu vegetariano era. Daí fala assim, salada, salada com atum e ramon. O que que é isso? Atum? Nenhum prato. Atum e ramon, aquele presunto. Como assim vegetariano? Tipo assim, nenhum dos pratos não era nem vegetariano nem vegan. Tudo tinha alguma coisa de cara. Só porque você escreve que é vegetariano não quer dizer que é vegetariano. Desculpa. Na Espanha é meio complicado. Ele sempre fala assim, salada vegetariana com atum. É peixe cresinhado, né? Eu não sei o que que eu acabei de achar. Essa aqui eu tenho que pôr. Então, por favor. Põe, 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 põe. Esse batendo prato vai continuar em outro dia, outro horário, outro canal. Essa música a gente não pode deixar de pôr, porque é de uma banda que a gente gosta muito. Sim. Chamada Orbital. Puta que pariu. Ah, eu não me falo ali, sabe por quê? Por que não gosta? Lógico, como não? Philosophy by Numbers. É, eu perdi o disco essa semana. Não acredito. Esse daqui a gente tem... Mas não tem problema, esse daqui é repreensado, cara. É, a gente tem, ó. A gente tem CD em vinil. Inclusive esse álbum, você escuta do começo ao fim. Pode crer. Que é uma coisa super bacana, que inclusive influenciou... Um dos discos que influenciou a gente pra fazer o nosso DNA, né? Porque a gente lançou o DNA como um começo, meio e fim, né? É um set pra você ouvir uns 30 minutinhos. Na verdade é um EP, porque não é um MP, né? Só tem sete músicas. Então... É... E esse disco é que nem, por exemplo, um The Wall, é que nem o Dark Side of the Moon, né? É... The Story of the Melody Nelson. É, The Story of the Melody Nelson, do Sérgio Gainsbourg. É um disco que tem um começo, meio e fim. Vocês acham que é um lance cultural? Aí, tô falando no Brasil, porque é onde eu moro e vocês moraram. Lá é diferente. Vocês acham que é um lance meio cultural ter a necessidade de criar outros projetos pra poder apresentar uma outra música, exatamente porque parte dos nossos clientes não vão aceitar outro produto? Olha, eu acho que assim... Tanto fãs, tanto qual... Depende do artista. O artista, se ele sente a necessidade de fazer isso, eu acho que ele tem que fazer. E pronto. E as pessoas têm que consumir isso da maneira que elas bem entendem. Eu acho que tem pessoas que focalizam, que têm... Cabeça, cabeça... Se relacionam muito diferentemente com a música. No nosso caso, é uma necessidade porque a gente é influenciado por muita coisa. Sim. E a gente não gosta de confundir os nossos fãs, por exemplo. De repente eu não vou fazer um negócio assim, a PetDoo hoje Tecno 7. A PetDoo Hard Tecno. A PetDoo sempre vai ser hard, entendeu? Entendi. Quando... Mas é do jeito que nós vemos, entendeu? Agora tem pessoas que falam assim, pô, não tô tocando tanto, vou mudar. Vai de acordo com o mercado financeiramente, monetariamente, entendeu? Por exemplo, Ana Luiz vai surgir. Ana Luiz? Ana Luiz tocando... É, vai saber. Já pensou? Não dá pra checar. Não dá pra... Não dá pra... Acho que não rola. Fica aí, fica aí no PetDoo. Mas então... Mas eu tô perguntando assim... Eu tô perguntando... Não. Vamos lá. Dois pontos. O que eu acho do caralho é o artista demonstrar essa flexibilidade e esse conhecimento. Porque algumas pessoas veem só o PetDoo na hora que o negócio bombou. Mas e a influência? Vocês não estouraram por acaso? Estouraram porque tem na veia aí, né? Um sanguezinho que correu lá do seu pai ouvindo aquelas coisas que você passa a música pra... Sim. Então muitas pessoas não veem isso, infelizmente. Tal qual essas pessoas também não conseguem entender... Se você tocar uma música dessa de repente no set de rádio tecno... Tá fudido. Olha, eu vou te falar aqui. Eu fechei o meu set em Mallorca faz uma semana. Mallorca. Legal. Fecha aqui na TecnoRoute que você vai... Só eu e o TB vamos curtir. Eu tô falando no geral, né? Não, mas eu sou do sample. Eu tô falando no geral. Ah, o sample. O tecno de filósofo. É porque a gente adapta essas influências. Claro. Mas tem que também fazer a leitura artística da coisa. Não dá pra gente pegar e jogar. Ah, vou tocar 120 BPMs res agora. Imagina, todo mundo vai mandar a gente tomar no cu cerveja na cabeça, né? Exatamente. Aí o que eu perguntei, né? Mas eu acho que é normal, cara. Eu acho que é normal as pessoas... É cultural, então. Não, acho que as pessoas escolhem, fazem escolhas. O público... Quando eu vou ver o Sepultura, eu quero ouvir, né? Quando eu vou ver o Cavaleiro Conspiral, assim... Eu não quero ver ele tocando maracatu. Desculpa aí. Lógico, entendeu? Lógico. Se ele fizer alguma coisinha, uma intervenção bacana... É, uma intervenção... Três minutos... Ok, bacana. Respirei, peguei a cerveja. Voltei, pô. Quero abartelar lá na minha cabeça. Que aí é o feeling. Muito bem. É o feeling. Soube inserir na hora certa. Chega aí, volta e acabou. Por isso que a gente não... A gente toca hard tecno, mas no meio a gente coloca alguma coisa de geto tecno e tal. Mas eu não vou fazer uma session de meia hora de geto tecno. Pode querer. Não tem a ver. As pessoas não vão postar e... Desvirtuar total a parada, exato. Ele quebra muito o set. Mas mesmo na produção, você acha que o Pet Du produzindo, se produzir uma música lenta, esse nível cultural não vai aceitar as pessoas, o público, a pessoa que contrata, vai aceitar essa música? Eu acho que vai até aceitar, mas eu acho que a gente tem que mudar de volta. Vai ter mais rejeição. Vai ter mais rejeição. Ou seja, nem partilha de vocês e já fazerem, então. Pronto. Ou muda de vez, ao meu ver, que nem foi o Kitchhout. Ele falou, agora eu não vou tocar mais tecno, eu vou fazer só sete de minimal. E foi isso que ele fez. Durante dois anos ele pegou pista vazia. A gente tocou em festa que a gente tocou pra 800 pessoas na pista que cabia 500, a pista dele era de 3 mil, não tinha nem 1.500. Pode crer. Exatamente. Eu também acredito nisso. Só você muda de uma vez. Mas ele pegou. Mas tem o lance de você também se jogar, né? Uma dedicação. Ele foi lá e falou, eu vou fazer assim. Ele pegou dois anos assim. Ele fez isso e teve os trancos e barrancos. Imagina o... Mas é complicado porque ele pode. Ele é, ele é. O cara pode ficar dois anos sem tocar. Ele pode ficar dois anos pegando pista vazia. Ele pode fazer a coisa mudar. Entendeu? A gente que é... É que ali no caso, não só ele como tantos outros que vocês citaram aqui, são marcas já muito fortes. Exatamente. Qualquer coisa que fizer... Tem todo um legacy, uma história envolvida, né? Porque ele também vem lá desde o começo. Já fazia as festas lá com o pessoal de Detroit e tal. Sim, sim. E tem os lances inusitados que ainda o cara prega hoje em dia. Não tem jeito, né? É muito louco isso. Olha, nós vamos chegar à última música de vocês. Aí agora... Última, né? É a última. É a última. É a última. Ai meu Deus. Você pôs o Sabotron? Não. Olha só. Estão escondendo ouro aqui no Batendo Prato com esses queridos... Essa ou essa? Essa aqui. Eu vou deixar tocar duas, vou deixar tocar duas. Essa aqui, ó. Isso, vamos lá. Essa daqui do Underworld, a Rest, que é maravilhosa. Era uma música que não faz parte de nenhum álbum do Underworld. Eles lançaram numa repreensagem do... É o lado B da Call Girl. Sim, mas é um EP. Mas foi tipo um super hit lá na Inglaterra. Inclusive, na hora que os ingleses estavam entrando no estádio nas Olimpíadas, foi a música que começou. Essa música é maravilhosa. Estava tocando essa música. Na verdade, entrou a outra do Pink Floyd. E o Heroes, não é? Foi o Heroes. Enfim, é tanta música. Se vocês falarem agora em futebol, você curte, Davi, futebol? Quando o Brasil tá ganhando. Ou seja, nunca. E o que aconteceu lá no 7 a 1? Será que foi muito engraçado porque a gente... Arrumaram mais gigs, não, por causa disso? Não. Ah, vai ter uns brasileiros aqui em DJs pra gente zoar. Os manas zoam, viu? É, zoam pra caralho. Você já tem um novo time? A gente fala, claro, o alemão. Foi terrível. A gente assistiu o jogo pela internet. E aí tinha um delay de dois minutos. De uns minutos. Por que vocês não foram no barco, os caras? Não, não, não. A gente não foi, não. Não, porque assim, a gente não assiste TV. Tá. A gente não tem televisão. Não, a gente tem, mas não com canal. Não tem canal de televisão. A gente não assiste DVD. Só assistiu online. E daí, tipo, rolou uns fogos, assim. O que aconteceu com o gol? Tá. Aí a gente falou, o que aconteceu? Rolou de novo. Aí começou a rolar direto esses fogos e a gente sabia depois. Aí quando rolou o blackout, né? Rolou, acho que foi uns quatro de uma vez. Né? Seis minutos, quatro, não foi? O que é blackout? Blackout brasileiro. Acabou em dia no Brasil essa aula. Ah, essa? Desculpa. Ninguém lembra disso, né? Brincadeiro. Quando rolou o blackout, o cara que tava na rua, ele gritou assim. Oh, nein, tô! Tipo assim, não acredito, gol! Tipo, porque começou... Exato, exato. Não, nós temos alguns alemães que vêm aqui de vez em quando e aí eles não acreditam. Meu, eu não sei o que aconteceu. Eu também não, ninguém sabe. Aí no dia seguinte a gente teve aula de alemão, a professora chegou assim, ó. A frase hoje é... Desculpa! Brasil se fodeu, falem comigo. Não, no começo ela tava tímida pedindo desculpa. Depois zoando, meu. Falou assim, desculpa, desculpa. Mas chegou no final assim, é, quero ver só o time. Depois ela tava zoando a gente direto, cara. Bom, como todo grande papo nós temos que terminar. Nós comentamos aqui, falar de música é fácil. Nós poderíamos fazer esse programa aqui por muitas horas. E você que chegou até esse momento é mais um dos que, como nós, é também um viciado em música. Graças a Deus, ainda bem. E conforme prometido, né? Se estivermos vivos, com força e tal, nós faremos outras edições de Batendo Prato com o Pet Du. Eu adoro. Porque são dois, então vale a pena a gente fazer. E depois a gente fala as outras coisas, rock, funk. Exato. Então volte aqui. Olha, quero agradecer muito ao Pet Du, à Anne e Davi. A gente que agradece. A gente que agradece. Essa, a gente tem altos e baixos como qualquer um, né? Eu também tô há 13 anos aguentando a minha mulher. Puta, que pariu. Ai, mas eu a amo, né? Então a gente sempre tem os altos e baixos, mas a gente, porra, então vê isso. Eu acho que vocês formam realmente o casal da parada musical. Ai, meu Deus. Tocando o que vocês tocam, tocando o que vocês gostam e foda-se. É isso aí. É do caralho. Então muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a vocês pela oportunidade. Adorei, adorei. A gente quer falar mais. A gente quer fazer isso de novo. Se vieram correndo, a gente falou, tem que vir. A gente veio pra cá pra isso. Exatamente. Pra esse mundo, eu digo. Não só pra esse canal. A gente veio pra esse mundo pra mostrar música pros outros e ficar passando mensagem adiante. Deixa um toque pros fãs de vocês aí e eu vou me despedir. Obrigado a você que tá aqui no YouTube e conseguiu assistir tudo. Muito obrigado. Vai ter mais Botando Prato Compete Duo em breve. Deixa aí as mensagens pros fãs brasileiros que sempre estão gostando pra que vocês voltem a fazer aquele set bacana. Vamos lá. Eu queria agradecer a todos vocês. Eu amo vocês demais pela energia que vocês passam pra nós. Espero que a gente tenha uma festa maravilhosa no domingo, que não chova muito. Aliás, chova todos os outros dias, menos domingo. Menos domingo, exato. E que todo mundo seja feliz fazendo o que gosta. Boa. É isso aí. Boa, exatamente. Seja curtindo, seja tocando. Exatamente. Não é isso? Exato. E você, David? Muito obrigado por estar aqui com a gente. e a gente se vê na pista, né? Sempre. Que é lá que interessa. Lá que serve. Isso aí. Sempre, queridos. Pet Du, aqui no Batendo Prato, da Bantv, a TV da música eletrônica. É isso aí. Valeu. Obrigado, produção. Os meninos já me mandaram muito bem hoje. Valeu. Valeu. É isso aí. Os caras são foda. Valeu. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.